Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Solicito aos seus agentes de autoridade o favor de abrirem as pederias ao público. E dou a palavra à senhora secretária da mesa, Maria da Luz Rosinha, para a leitura de expediente. Muito obrigada, senhor presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Informar simplesmente da entrada de uma iniciativa legislativa, o projeto-lei nº 997, barra 5, da segunda sessão, da autoria do PCP, que dá-se à nona comissão. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado. A nossa ordem do dia de hoje é fixada, podestitivamente, pelo Grupo Parlamentar do Chega, e consiste num debate político sobre o tema Empresas Públicas Intervencionadas, em especial nos CTT. Para abrir o debate em nome do Grupo Proponente, tem a palavra o senhor deputado André Ventura. Sr. Presidente de algumas bancadas deste Parlamento, senhores deputados, não queria começar este debate sobre a intervenção do Estado em Empresas Públicas e, em particular, o caso dos CTT. Não queria começar este debate sem me referir às centenas, milhares de homens e mulheres que neste momento, à hora em que aqui estamos, se manifestam e se concentram em vários pontos do país, em vários distritos de Portugal, a pedir dignidade para a sua profissão, a pedir justiça para a sua remuneração e a pedir dignidade para a sua condição. Queria referir-me daqui, deste Parlamento, aos milhares de polícias que não sabem qual será o dia seguinte, às milhares de forças de segurança que lamentam e sofrem pelo seu futuro. E antes de começar este debate, gostava de lhes deixar a palavra que precisam, nós estamos e nós estaremos ao vosso lado, nós não nos esquecemos de vós, nós estaremos sempre, sempre do vosso lado em Portugal. O que nos traz aqui hoje, a absoluta irracionalidade das várias intervenções que o Partido Socialista e o Governo Socialista foram tendo em Portugal. Nos últimos anos o país assistiu a um rol de intervenções públicas ou semipúblicas que foram ora descaracterizando, ora empobrecendo, ora destruindo empresas públicas, prejudicando os seus trabalhadores e as suas famílias, prejudicando a malha e o tecido empresarial em redor destes setores. Refiro-me naturalmente a casos de todos conhecidos, os CTT, a TAP, a EFASEC, o Novo Banco, e podia ir de caso em caso, para mostrar como tudo em que o Partido Socialista mete a mão inicia um processo de imediata destruição. Tudo onde o Partido Socialista mete a mão inicia um processo imediato de empobrecimento, de destruição, de degradação de valor, de empobrecimento do país todo. Aquilo que aconteceu nos CTT merece a nossa atenção e merece a atenção de qualquer observador atento, quanto mais não dos portugueses que aqui colocaram o seu dinheiro e que veem cada vez mais o Estado a gastar milhões em áreas que ninguém compreende e a falta grotesca de dinheiro para a saúde, para a educação, para a habitação, para a justiça e para a segurança. É como se fosse um país ao contrário, em que temos sempre milhões para distribuir por empresas de amigos ou por empresas amigas, mas nunca temos os milhões necessários para salvaguardar que o Estado de Direito Português funcione para os jovens, funcione na justiça, funcione na saúde, funcione na educação. É o desastre socialista, em fim de linha e em fim de ciclo, mas que continua a lançar as suas garras sobre o país inteiro. O caso do CTT é paradigmático. Sem qualquer racionalidade, o Estado decide apostar milhões de euros a comprar ações que totalizam 0,25 de participação na empresa. Estão a ouvir bem. Perguntarão assim, para que serve então esta participação? Para que serve gastarmos milhões de euros para que o Estado tenha 0, qualquer coisa de uma participação? A resposta não é fácil de perceber. É mais fácil se olharmos para o lado e dissermos isto. O PS fez um acordo com o Bloco de Esquerda e com o PCP. O PS tinha que satisfazer as suas novas clientelas e os seus novos amigos. O PS tinha que dar a mão aos seus novos parceiros. Nem que para isso fosse preciso desbaratar os milhões dos portugueses na compra de ações sem nenhum sentido. Sim, o velho secretismo socialista. Porque não é nos relatórios da par pública que esta compra se encontra. Nem nos relatórios da empresa. Nem, obviamente, nos programas eleitorais do PCP, do Bloco de Esquerda ou do Partido Socialista. Não, caro português, tentaram esconder-lhe a si a compra de ações com forma de esconder uma negociata que estava em curso entre dois ou três partidos. O parecer da Unidade Técnica de Monitorização foi mantido em secreto. Dizia-se que o Ministro João Leão queria manter a operação secreta, cito, em nome do bom senso e da credibilidade do mercado. Sim, enganaram-no a si. Enganaram-no a si para garantir que o país continuava a funcionar com uma maioria que não existia e que era artificial. Enganaram-no a si em operações de bastidores que o país não conhecia, mas que ia aos nossos impostos buscar dinheiro para sustentar estas empresas e estas negociatas. Sim, enganaram-no a si porque diziam que iam ter o controle de uma empresa pública quando isto mais não serviu do que para uma manobra pré-eleitoral de marketing ou para salvar a face do Partido Socialista. De alguma forma simbólica faz sentido. O PS é capaz de tudo, mas mesmo tudo, para salvar a face. O PS é capaz de estrangular os contribuintes para fazer acordos políticos e destruir a face do sistema democrático em Portugal. Quantos mais negócios haverá como este? Quantos mais negócios teremos como este? A pergunta de um milhão de euros foi hoje chumbada pelo Partido Socialista para ouvir Fernando Medina, que tinha que vir explicar a este Parlamento quantos outros negócios ruinosos, o país, os contribuintes, os jovens, o futuro, tiveram que agarrar e pagar por causa de julgatanas políticas de bastidores como esta que foi feita nos CTT. Quanto mais negócios desastrosos teremos para satisfazer a cegueira ideológica do PCP e do Bloco de Esquerda? Para quem tudo é público, tudo deve ser público e quando não é, deve ser nacionalizado. Por um mero apoio que acabou por não dar em absolutamente nada. Se fosse uma operação económica, chamar-lhe íamos fraude. Se fosse uma operação jurídica, chamar-lhe íamos burla. Como é uma operação política, chamamos-lhe um dia normal entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. E por isso os meus olhos viram-se para vocês, meus caros colegas de plenário. Viram-se para vocês para tentar encontrar nesta bancada, como quem procura aquele velho boneco de banda desenhada. Onde é que está Pedro Nuno Santos? E eu procuro, faço um esforço, faço um esforço, faço um esforço, faço um esforço, mesmo vendo mal ou longe, faço um esforço para ver onde é que ele se encontra. Faço um esforço para perceber onde é que ele está. Faço um esforço para perceber se o homem que mandou comprar estas ações está hoje no Parlamento a prestar-nos esclarecimentos. Mas eis que eu olho e ele não está para prestar aqui esclarecimentos. Procuro por Catarina Martins e também não está. Procuro por Jerónimo de Sousa e também não está. Sabem porquê que não estão? Porque não têm a coragem, não têm a coragem de enfrentar os portugueses quando é para prestar esclarecimentos nesta Assembleia da República. Não têm coragem para prestar esclarecimentos nesta Assembleia da República. Sim, é mais fácil, é mais fácil, é mais fácil ao neto do sapateiro, ao neto do sapateiro, é mais fácil estar na SIC nas tardes da Júlia do que estar aqui no Parlamento a prestar esclarecimentos a Portugal. Do que estar a prestar esclarecimentos a Portugal. Injetámos 3,2 mil milhões de euros na TAP. 3,2 mil milhões para que a companhia fosse gerida por uma aplicação do WhatsApp entre Pedro Nuno Santos e os seus trabalhadores. Para que a aplicação pudesse despedir, pagar indemnizações com o nosso dinheiro, sempre o nosso dinheiro a ser usado pelo Partido Socialista. Sim, até o despedimento que fizeram foi considerado ilegal pelo Tribunal do Trabalho. Tudo sob os olhos da extrema esquerda que diz proteger os trabalhadores. E mesmo assim deram à morte uma companhia onde pusemos 3,2 mil milhões de euros. De onde nunca recebemos um chave, ao contrário do que aconteceu com outras companhias europeias. Onde se despediram trabalhadores e onde ainda tivemos que pagar indemnizações absolutamente pornográficas de meio milhão de euros. Sim, caro português, sabe o que é que isto tem em comum? O que é que tem em comum a IFASEC? O que é que tem em comum a TAP? O que é que tem em comum o CTT? Tem um nome, chama-se Pedro Nuno Santos e é o novo Secretário-Geral do Partido Socialista. Tem um nome e é o Secretário-Geral do Partido Socialista. Senhor Presidente, Senhores Deputados, à hora que se inicia este debate nós compreendemos o incómodo do Partido Socialista. O Governo não está, o Secretário-Geral não está e não há ninguém para assumir responsabilidades. Senão uma pobre liderança de bancada em fim de ciclo e em fase de renovação para dizer ainda aqui estamos. Como se o pano ainda pegasse, como se a bandeira ainda pudesse ser assenada e como se não tivéssemos já a caminho de umas novas eleições. Mas sim, vamos a caminho de umas novas eleições e nós não esqueceremos. Não esqueceremos o dinheiro enterrado nos CTT, não esqueceremos o dinheiro enterrado na TAP, não esqueceremos o dinheiro enterrado na IFASEC, não esqueceremos os 22 mil milhões de euros enterrados na banca que hoje não servem nem para nos ajudar a pagar o crédito à habitação. Não esqueceremos nada disso, porque nós sabemos bem quem são os responsáveis e sabemos bem o que é que temos que fazer. Os responsáveis têm o nome, extrema-esquerda, o que temos que fazer é derrotá-los no dia 10 de março. Muito obrigado. Vamos entrar agora na fase do debate, para intervir em nome do grupo parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Desde a privatização do CTT, que o povo português sofre com a degradação dos correios. As cartas demoram dias a fio para chegar ao destinatário. Os carteiros andam sempre com pressa e sem tempo para entregar vales, avisos, registros. A comunicação social regional desespera com os atrasos na entrega das publicações. E o Chega não quer saber, porque não se quer chatear com a família Champalimau, financiadora do Chega. Os CTT aumentam os preços dos correios em quase 10% no início deste ano. Correspondências, correio editorial, encomendas, tudo mais caro, já a partir de 1 de fevereiro de 2024. Da informação do CTT sobre o convênio de preços, assinado a 27 de julho de 2022, apontam a definição para cada preço de uma variação anual máxima de 15% e uma variação global máxima de 30% para os 3 anos de vigência do convênio. Desde a privatização, os preços mais que duplicaram. Baixou a qualidade, subiram os preços. Mas o Chega não quer saber, o povo que pague, que Champalimau recebem e assim têm dinheiro para ajudar a financiar o Chega. A última operação imobiliária do CTT, e será a última porque nada mais resta, são 398 ativos imobiliários com 239 mil metros quadrados, vendidos por 137,7 milhões de euros, 32 milhões e meio pagos já em 2023. Estes ativos são a estrutura central da rede postal e todo o património que resta. Sem estes ativos não há serviço público postal. O PCP há um ano e meio questionou o Governo sobre este processo e do então Ministro das Infraestruturas e Habitação veio a resposta, e citamos, o património imobiliário desta empresa constitui património privado da mesma e não património público, não cabendo ao Estado interferir na sua gestão. O património, acumulado ao longo de 500 anos de correios públicos e sem o qual não é possível realizar o serviço postal, não é assunto público, dizem eles. Mas o Chega sobre isto não tem nada a dizer, pois, claro, desde que não toquem na família Champalimu. Os trabalhadores do CTT são mal pagos, têm vindo a ser sistematicamente prejudicados nos salários e direitos, com a perda de poder de compra, e têm agora o seu patrão a tentar roubar-lhes 36 milhões de euros através das alterações à IOS. Há uma falta gritante de trabalhadores no serviço postal, mas o Chega quer lá saber, quanto menos gastar com os trabalhadores, mais tem a família Champalimu para financiar o Chega. É este o resultado do acordo entre o Governo PS e a administração do CTT. É este o resultado da alteração à lei postal. É este o resultado de manter a gestão privada deste serviço público. Os presos disparam, a qualidade degrada-se e os lucros são empregues na construção de um banco, que é a única coisa que de facto interessa aos donos do CTT. A financiarização da empresa continua, o roubo ao Estado continua, continua o saque de lucros e os dividendos para a família Champalimu e os outros acionistas. Claro que sobre isto o Chega dirá, como dizia o outro, está tudo bem assim e não podia ser de outra maneira. O Governo PS fez um acordo secreto com a administração do CTT. Renovou a concessão por ajuste direto, alterou a lei postal por decreto-lei nas costas da Assembleia da República, retirou poderes à Anacom, que andava a criticar a desastrosa gestão privada. E o que fez o Chega? Nem um suspiro. Nada. Tem deputados suficientes para chamar o decreto-lei à apreciação parlamentar. Mas não. Desde que os acordos do Governo sejam com a família Champalimu, desde que sejam para beneficiar a família Champalimu, está tudo bem, podem ser secretos. E o que é preciso é não fazer ondas, que o respeitinho é muito bonito. E agora vem para aqui inventar um acordo secreto entre o PCP e o PS para comprar 0,24% do CTT. 0,24% para ir aumentando até 13%? Nós dissemos na altura ao PS, dissemos na altura aos trabalhadores do CTT. E dissemos-o publicamente, porque só temos uma cara, e dizemos agora, isto não serve para nada. Isto não serve para nada. É como discutir a falta de transportes públicos e dizer que se mandou comprar a roda de um autocarro. Não resolve nenhum problema. Não dá nenhuma capacidade ao Estado para acabar com o escândalo desta gestão privada. Não contem connosco para ajudar a exploração do nosso povo. De nada serve o Estado comprar 0,24% ou 1,95% ou 13% do CTT. Se a gestão continuar a ser privada, o problema mantém-se. O que os utentes do CTT merecem e exigem, o que os trabalhadores do CTT merecem e exigem, o que o país precisa, é de uma nacionalização do CTT, é de colocar as empresas estratégicas e os serviços públicos essenciais ao serviço do povo e do país e não da acumulação privada em meia delusia de famílias. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, os moços de recados dos grupos económicos fazem de conta que são contra o sistema, mas são o que de mais sujo e mais podre o sistema tem. O sistema corrupto de subordinação pelo poder económico sobre o poder político democrático. Fazem a propaganda de que dizem as verdades, mas enchem a boca de mentiras. E desde logo, a mentira mais ridícula de que isto que temos, este regabof aos donos disto tudo, é socialismo. Socialismo! Ao que isto chegou? Portugal não precisa de 0,24% de socialismo. Para isso não contou com o PCP. O que o país precisa é de socialismo a sério, não é de mentira. Manipulação! Sr. Deputado, peço desculpa de interromper-me. Peço desculpa de interromper-me, mas eu, pelo menos eu gostaria de ouvi-lo, e as interrupções constantes a que o Sr. Deputado está sendo sujeito por parte de uma bancada parlamentar, impedem as condições mínimas de audição. Mesmo o respeito que a Câmara usou em relação à intervenção anterior que abriu este debate, deve a Câmara usar em relação às intervenções subsequentes. Peço a todos o máximo de contenção. Peço desculpa de ter interrompido e dou de novo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Presidente, faltava-me dizer esta frase. O que o país precisa é de se libertar dos exploradores e dos que estão ao seu serviço. Muito obrigado. Muito obrigado. O Sr. Deputado O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento para formulá-lo em nome do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, saúdo pela sua última provável intervenção neste plenário, pela coragem que tem tido. Acho que é importante que o coração seja assim. Ó Sr. Deputado, vamos ver se nos entendemos. Eu não sei a que é que o Sr. Deputado se refere quando é sujo e feio, mas há uma coisa que eu sei. É que não é a sede do Chega que está a ser investigada por financiar o partido ilegalmente. Não é a do Chega, é a vossa. É a vossa. Portanto, ó Sr. Deputado, ninguém aqui vendeu a sede para estar a pôr dinheiro em oito andares. Ninguém aqui vendeu a sede e ninguém aqui está a pôr dinheiro ao bolso com negócios de sede. Portanto, os senhores, olhem para vocês próprios antes de olhar para os outros. Quero o melhor que faziam. Nem é o Chega que é a favor de continuar a ter isenções de impostos para pagar festinhas como a vossa do Avante. Isso é que vocês querem. Isso é que vocês querem. Isso é que vocês querem. Portanto, vocês, antes de falarem de donativos e tal, vocês olhem para o que estão a tirar, não é os donativos, é o povo português, é o povo português que estão a tirar, porque há anos que ocuparam sedes, ocuparam territórios, querem isenções de impostos e não fazem nada. E não fazem nada. Zero. 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 Ocuparam sedes, ocuparam terrenos, ocuparam e nunca os devolveram, não pagaram indemnizações, andam a perder sedes pelo país inteiro, a ver se o partido se consegue financiar mais e vêm falar de donativos. E vêm falar de donativos e eles tenham vergonha. Talvez a Rússia, talvez a Rússia, vos possa ajudar a dar algum donativo aí para o vosso partido. Talvez a Rússia. Mas o senhor deputado, o senhor deputado, no meio da fantasia em que viveu, esqueceu-se de dizer o essencial, que era o que o país queria. Houve ou não um acordo com o Partido Socialista? Houve ou não conhecimento por parte do PCP de que esta operação ia acontecer. E portanto, quando geralmente se usa muitos artifícios, é porque não se quer responder à verdade. E o que nós sabemos hoje é isto, o PCP foi informado da operação levada a cabo pelo Ministério das Infraestruturas. Isto é verdade ou é mentira? Era isso que hoje deviam vir aqui dizer, em vez de andar com conversa da treta, só para enganar alguns que já ninguém acredita em vocês. Por isso, podia era só dizer assim, nós sabíamos, nós concordamos e nós gostamos de usar o dinheiro dos portugueses desta forma. Era mais honesto. Todos sabíamos que era assim, por isso é que os senhores estão a caminho do desaparecimento. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado André Ventura, também havia um outro senhor que tinha anunciado há muitos anos o desaparecimento do PCP, mas depois passado um tempo caiu da cadeira e foi desta para melhor. O PCP está cá há mais de 100 anos e cá vai continuar na luta por mais que isso vos custe e por mais que custe àqueles para quem os que os trabalham. Quando chega, que é financiado pelos principais acionistas do CTT e rasga as vestes de indignação, quando se denuncia a ruinosa gestão privada que beneficia os financiadores do Chega e procura transformar o debate político que ele próprio convocou num lama-sal em que provavelmente estará mais à vontade, é preciso chamar a atenção ao Sr. Deputado André Ventura que poderá ter um problema com a verdade de tal forma que não a reconhece quando a ouve. Porque em relação ao que se passou no que diz respeito ao CTT, o esclarecimento foi feito e acabámos de o fazer. E quando o Sr. Deputado não reconhece e não percebe aquilo que está a ser dito, então isso demonstra que há uma forma de estar na política que diz mais de si e do Chega do que do debate que estamos a fazer. E é por isso, Sr. Presidente, que eu termino dizendo de facto que ao ouvir estas intervenções me lembra um grande músico e canta-autor brasileiro, Jorge Benjore, que bem define esta forma de estar. É que dizia o autor que se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Muito obrigado. Sr. Deputado André Ventura pede a palavra para uma interpolação à mesa. Sr. Presidente, para uma interpolação à mesa. Apenas para pedir, Sr. Presidente, para que não fique em dúvida e porque não foi respondido pelo Sr. Deputado, eu vou pedir à mesa que distribua... Não ouvem? Quero que eu diga mais alto, eu digo mais alto. Eu vou pedir então à mesa para que depois desta fanfarroniça toda distribua o seguinte título. Negócios imobiliários sustentam contas do PCP. Não é o Chega, é o PCP. Nós vamos distribuir por todos para que todos possam ver. Negócios imobiliários sustentam contas do PCP. Muito obrigado. Negócios imobiliários sustentam contas do PCP. Sobre financiadores, estamos conversados. para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, dou agora a palavra à Sra. Deputada Fátima Pinto. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Traz-nos hoje o Chega um agendamento potestativo que mais não é do que o tentar esticar do seu aproveitamento político de um caso que afinal, vejamos, é um não caso. Sim, trata-se de um caso que não é caso nenhum. Não tem qualquer irregularidade, não tem qualquer expressão, não tem qualquer relevância. e que apenas serviu e continua a servir como estamos a observar para alimentar as já acesas campanhas partidárias, misturado, claro está, com muitas falsidades e exageros. Se não vejamos, foi solicitada ao TAM por parte do Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro em fevereiro de 2021 em missão de parecer acerca da operação de aquisição pela par pública da participação qualificada de até 13% dos CTT. Repito, fevereiro de 2021 e portanto muito longe do período de discussão e aprovação do orçamento como os partidos de direita quiseram sugerir. Sabemos também que o relatório do TAM foi favorável à aquisição pelo que claramente terá sido demonstrado o interesse e a viabilidade econômica e financeira da operação de aquisição de participação social no capital dos CTT podendo desta forma o Secretário de Estado do Tesouro querendo autorizar a operação tal como veio a acontecer no despacho do Sr. Secretário de Estado do Tesouro de julho de 2021 e sequencialmente no despacho do Sr. Ministro das Finanças em agosto de 2021 que aprovou a aquisição faseada em bolsa das ações do CTT e onde estão claramente especificados quer os objetivos quer as condições quer os limites para a aquisição. Portanto, Sras. e Srs. Deputados não há dúvidas que se tratou de um processo que cumpriu todos os trâmites legais tendentes a uma porção de aquisição por parte do Estado e que não foi ocultada nem escondida na medida em que se tratou de uma aquisição em bolsa e portanto de forma mais pública e transparente não podia existir. Mas como já comprovado se tratou de um processo transparente e legal no qual foi sempre reservado o interesse público o que leva ao Chega a agendar um debate potestativo sobre a compra de 0,24% do CTT. Sim, 0,24% das ações do CTT o número é tão irrisório que merece ser repetido. Bem, todos sabemos que o programa do Chega no programa do Chega é definido a privatização de tudo o que é serviço por parte do Estado dizem mesmo e passo a citar ao Estado não compete a produção ou distribuição de bens e serviços sejam esses serviços de educação ou de saúde ou sejam os bens de serviços de comunicação ou meios de transporte. E não era o Chega em 2019? O Chega mudou entretanto. E portanto... Peço silêncio para que a senhora deputada possa prosseguir a sua intervenção. Peço silêncio e portanto o que o Chega na realidade defende é o fim do Serviço Nacional de Saúde, o fim das escolas públicas e a privatização de todas as empresas e serviços do Estado. Por isso, daqui se depreende que o Chega concorda com a total privatização do CTT protagonizada pelo governo PSD, CD, SPP em 2014 e que veio provocar a degradação do serviço postal e o encerramento de estações dos Correios. Quando em 2014 o PSD e CD, SPP privatizou o restante de 30% das ações do CTT, uma empresa estrutural de ligação entre o Estado, os portugueses e o território, desempenhava um papel ímpar na garantia simbólica da unidade e coesão territorial, o Estado perdeu a capacidade de intervenção e de garantia que as populações são bem servidas, com qualidade e com equidade. Mas o Chega, claramente, concordava com esta opção ideológica e faria exatamente o mesmo. A pergunta que se impõe é se o PSD, que tem mudado as suas posições nos últimos tempos relativamente a posições tomadas no passado, é se relativamente a esta matéria também mudaria de opinião. Reconhece o PSD o erro do tal da privatização dos CTT, uma empresa de enorme importância e capital estratégico e aí sim, sem salvaguarda do interesse público, teriam agido da mesma forma? A direita insiste em diabolizar as participações acionistas do Estado em empresas estratégicas do nosso país, quando elas são não só a salvaguarda da qualidade do serviço prestado, mas também a garantia da universalidade do seu acesso. Veja-se a realidade dos 27 Estados, membros da União Europeia, em que apenas 3 Estados não têm nenhuma participação no capital das empresas prestadoras do serviço postal, porque o serviço postal é um serviço público essencial, pelo que é fundamental garantir a prestação de um serviço de qualidade disponibilidade, acessibilidade e fiabilidade. O Governo do Partido Socialista nunca, em momento algum, excluiu uma possível entrada do Estado no capital dos CTT. Defendeu, desde sempre, que independentemente da estrutura societária dos CTT, o contrato de concessão do serviço postal universal teria de garantir níveis decentes de qualidade, tinha de proteger a coesão com uma relação mais justa entre os CTT e o poder local e garantir a presença no território. E é isso continuamos a defender. Muito obrigada. A senhora deputada tem dois pedidos de esclarecimento, presumo que responda em bloco. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Fátima Pinto. Existe um conhecido adagio inglês que nos ensina que há duas certezas na vida, morrer e pagar impostos. Ora, em Portugal isso é certinho, é certinho que todos vamos morrer um dia e também é certinho que com este Governo e com o Serviço Nacional de Saúde em coapso corremos sérios riscos de morrer antes do tempo. Como é certinho que com este Governo não só pagamos cada vez mais impostos, como pagamos impostos sobretudo e um par de botas recebendo em troca de impostos máximos serviços públicos no mínimo. Sim, Sra. Deputada, os portugueses são vítimas de uma elevada carga fiscal, tão bem ela, repare bem, tão bem ela, fruto dos negócios ruinosos em que o Governo se mete. E sempre que o Governo socialista se mete em negócios entra para perder. Os portugueses pagam e perdem. Os portugueses pagaram 3,2 mil milhões de euros na TAP e perderam. Os portugueses pagaram 395 milhões de euros na IFASEC e perderam. E sabemos agora que pagaram 23,6 milhões de euros pelo prolongamento unilateral da concessão do CTT, como também sabemos agora que pagaram 1,7, 1,73 milhões de euros pela compra de ações dos CTTs. Vamos ver, vamos ver, Sra. Deputada, se vão ou não voltar a perder por causa do Governo do Partido Socialista. Ora, Sra. Deputada, são estas apostas erradas, são estas apostas nebulosas, já agora típicas, dos Governos do Partido Socialista, mas nunca assumidas, que levaram inicialmente o ex-Ministro das Infraestruturas, agora Secretário-Geral do Partido Socialista, o Sr. Deputado de Pedro Nuno Santos, a sacudir a água do capote. Não era nada com ele, façam perguntas ao Governo, não perguntem a mim, reagia assim às investidas dos jornalistas. Como sabemos, como é habitual, foi de sol de pouca dura. Afinal, afinal, Pedro Nuno Santos estava a par de tudo, concordou com tudo, ah, mas não foi eu que deu a ordem de compra, como também não tinha sido eu, mas afinal fora quem, por WhatsApp, validara a pornográfica e indecorosa indemnização de meio milhão de euros à engenheira Alexandre Reis. Sra. Deputada, a falta, a falta de coragem política em dizer a verdade aos portugueses é uma marca do Secretário-Geral do Partido Socialista, é uma marca das governações socialistas, é uma marca do atual dimissionário Primeiro-Ministro, que teve o atrevimento, repare-se bem, que teve o atrevimento de jurar aos portugueses nunca, nunca ter mantido em segredo a operação da aquisição das ações dos CTTs. Ainda, ainda que a par pública nunca haja documentado devidamente esta aquisição nos relatórios anuais da prestação de contas das participações estatais. Ainda, ainda que saibamos só agora da existência de um despaixo do ex-Ministro das Finanças do Dr. João Leão a pedir, a pedir a confidencialidade daquela aquisição. Ainda que saibamos que os parceiros das autorizações pela OTAM são públicos, me respaste. Este ficou na gaveta, este ficou no segredo dos gabinetes. Sra. Deputada Paula Pinto, diga-me por favor, Fátima, peço desculpa, Sra. Deputada Fátima Pinto, diga-me por favor, quando é que o Partido Socialista, quando é que o Partido Socialista vai perceber que tudo isto é deplorável, Sra. Deputada, tudo isto é deplorável, tudo isto afronta a responsabilidade pública que deve existir nas empresas públicas, que tudo isto mina a confiança nas instituições, que tudo isto mina há confiança na economia de mercado. Sra. Deputada, quando é que o Partido Socialista vai de uma vez por todas perceber que o Estado tem de estar ao serviço das pessoas, dos portugueses, e não ao serviço do Partido Socialista? Sra. Deputada, diga-me, diga-me Sra. Deputada, quando é que o Partido Socialista vai perceber que é degradante esconder informação ao Parlamento depois de ter facultado apenas e dar-se ao Partido Socialista português? Ó Sra. Deputada, e para terminar, diga-me, por favor, diga aos portugueses, por favor, quando é que o Partido Socialista vai finalmente reconhecer que os negócios que fez na TAP e na Infasec custaram 334 euros a cada um dos portugueses? Quando? Quando? Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputado, algumas bancadas, Srs. Deputados. Sra. Deputada Fátima Pinto, a opacidade do negócio do CTT já toda a gente a conhece. Apesar do seu governo e da vossa retórica estudada em laboratório, dizer que foi mantido em segredo apenas e só para defesa do interesse público. Eu vou-lhes dizer uma coisa, se há palavra que o PS não conhece, mas isso sim defende o interesse público, é transparência. E essa palavra custa a entrar no vosso dicionário, mas tem que entrar definitivamente. Transparência. Foi tudo o que o negócio do CTT não teve. Mas há uma questão que eu gostava de lhe colocar. A compra de 0,23% do capital social da empresa, que vocês queriam que fosse 13%, serviu ou não serviu para dar a mão aos vossos parceiros de extrema-esquerda. Foi ou não foi uma forma barata de vocês comprarem o apoio, o apoio da extrema-esquerda neste plenário. A forma barata de os obrigar a levantar um braço em todas as atrocidades que vocês propunham. Foi ou não foi essa a forma barata de o comprar. Senhora Deputada, termino com um provérbio português que faz jus ao que vocês fizeram à extrema-esquerda. Quem faz bem ao ingrato compra caro, vende barato. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Senhora Deputada Fátima Pinto. Muito obrigada, Senhor Presidente. Já agradeço as questões que me foram colocadas. Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira do PSD, eu pensei que era mesmo desta que o PSD ganhava a coragem de pedir desculpa aos portugueses. Era mais uma oportunidade de pedir desculpa aos portugueses pela privatização errónea que realizaram em 2014. Sim, Senhor Deputado, pensei que era mesmo desta que o Senhor Deputado se ia levantar e dizer pedimos desculpa, cometemos um erro, damos a mão a palmatória. Mas não, ainda não é desta vez que o PSD vem pedir desculpa por ter privatizado o CTT totalmente em 2014. Porque foi em 2014 que o PSD vendeu, abaixo do preço do mercado, uma empresa de enorme importância e capital estratégico para o país, sem salvaguarda do interesse público, Senhor Deputado, sem que fossem garantidos os padrões de qualidade do serviço prestado, privatizando até os edifícios do CTT, como se veio a comprovar. Os Senhores Deputados bem tentam envolver o nome do nosso novo Secretário-Geral nestes casos que não são casos e que vêm surgindo apenas com uma estratégia de propaganda política. Mas nesta operação, Senhor Deputado, deixo-me esclarecê-lo que o setor setorial da parte pública são efetivamente as finanças, não são as infraestruturas, Senhor Deputado. Por isso, a autorização e os pedidos de autorização vêm do Secretário de Estado do Tesouro e do Ministério das Finanças porque era efetivamente este o setor setorial que respondia à condição da parte pública. Relativamente à pergunta do Senhor Deputado Filipe Melo do Chega, Senhor Deputado, o Senhor Deputado já deu a resposta no início da sua pergunta. Era um caso, um processo que já é totalmente conhecido. É exatamente por ser totalmente conhecido que não é opaco, não há nada a esconder, está totalmente escrevecido, não é nenhum caso, Senhor Deputado. É apenas propaganda política dos partidos à nossa direita para fazer manchar a imagem do Partido Socialista, mas não passarão, Senhor Deputado. Muito obrigada. para uma intervenção em nome do PAN, tem a palavra a Senhora Deputada Inês Sousa Real. Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Ao contrário do preconceito ideológico que a direita e mesmo quem agendou este debate aqui nos vem trazer, para o PAN, os CTT fazem parte da história do nosso país e mesmo no meu contexto de digitalização da economia são um elemento absolutamente fundamental da vida dos portugueses, em particular dos cidadãos mais isolados, mais sós, mais idosos, que carecem deste serviço e de um serviço público de qualidade, ao contrário do que temos vindo a assistir. Porque não é por acaso que os CTT são uma das poucas empresas com o Estatuto de Membro Honorário da Ordem de Mérito e tal sucede precisamente porque ao longo da história os CTT e os seus trabalhadores sempre foram uma marca de confiança que vai muito além do serviço postal. Os CTT são portos seguros de quem quer receber a sua reforma e isso não foi hoje aqui referido. Sempre estiveram em vilas de cidades do interior onde mais nenhuma empresa quis estar. Sempre foram a ajuda desinteressada perante as dúvidas mais vicudas e sempre foram voz amiga de quem aparece nos lugares mais recónditos e que ninguém vá. Mas isso nós não ouvimos daquela bancada. E os portugueses não podem ser uma arma de arremesso naquilo que são os preconceitos ideológicos nem da esquerda nem da direita. Porque quanto aos CTT importa dizer que nem o PSD e o CDS estiveram bem na privatização total da empresa nem o PSD esteve bem naquilo que tem sido uma moeda de troca neste caso em legões orçamentais. PS e o PSD por uma razão. Estiveram mal porque o memorando da troika não exigia a privatização total dos CTT e não impedia sequer que houvesse uma participação do Estado no capital social da empresa. Ora, a privatização total do Estado foi uma decisão ideológica que em nosso entender era desnecessária que trouxe um prejuízo à qualidade do serviço prestado. E mais, não nos podemos esquecer que foi dado um contributo insignificante para a redução da vida e vida pública ao vender-se também porque os 5,5 mil milhões de euros exigidos pela troika já tinham sido alcançados através de outras privatizações pelo que poderíamos ter deixado os CTT intocáveis. Ora, neste entender uma privatização tão mal feita que o Estado abdicou mais de 12 milhões de euros provenientes da redução do capital que acabaram também por reverter para os privados não salvaguardou-se sequer para a esfera da vida da esfera pública a reversão do património mobiliário e imobiliário do CTT em caso de atribuir a concessão também do serviço postal universal a outro privado. Ora, em nosso entender isto é resultado de um fanatismo ideológico que está à vista e quem pagou e é sentido é pelos cidadãos todos os dias. Não vejamos. Em 5 anos a administração privada fechou estações de correios em 50 concelhos do interior do país com especial prejuízo para os concelhos do interior e um aumento da despesa por parte das autarquias na garantia da manutenção do serviço. Só nos primeiros três anos da privatização do CTT o lucro que foi atingido do postal universal resultante de dinheiro e aquilo que compensou o prejuízo das restantes atividades levadas a cá pela empresa nomeadamente a área comercial dariam precisamente para demonstrar a viabilidade da empresa. E desde a privatização que a administração privada tem sido a campeã do incumprimento dos indicadores da qualidade do serviço e em falhas nas metas de qualidade também com problemas de entrega de correspondência temos de espera para atendimento que hoje são a regra e não a exceção. Mas também aqui o PS esteve mal e esteve mal porque empresas como o CTT não podem ser tratadas como moeda de troca e aquilo que hoje verificamos é que não é aceitável que com enquanto neste Parlamento o PS rejeitava uma proposta do PAN para que o Estado adquirisse participações sociais no CTT fosse exatamente o mesmo PS que depois às escondidas no Ministério das Finanças aprovava a entrada do Estado com o capital social no CTT provavelmente para agradar aos parceiros da esquerda. Ora, uma decisão deste tipo tem que se pautar por transparência e é precisamente pela transparência que o PAN já requeriu que o Ministro das Finanças entregue o despacho secreto que determinou a reentrada do Estado no capital social do CTT. Já passaram seis dias e não há qualquer resposta. Ora, Fernando Medina tem que vir dar conhecimento à Assembleia da República e entregar ao Parlamento este despacho. Não temos aqui hoje nenhum membro do Governo para que venha esclarecer à Assembleia da República mas pergunto também ao grupo parlamentar do PS se de facto é desta forma que vão terminar este mandato ou se nos vão ser feitos chegar a esta informação que há muito foi requerida. Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do grupo parlamentar do PSD tem agora a palavra o senhor deputado Hugo Carneiro Ficamos a saber pela imprensa que a par pública adquiriu ações dos CTTs num processo que poderíamos qualificar de opaco e potencialmente lesivo dos interesses do Estado Foi um processo que decorreu no maior secretismo porque o Governo tentou encontrar um meio para garantir o apoio parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda E nesse seguimento o Governo propôs construir uma participação pública na empresa de serviço postal através da compra de ações em mercado no maior secretismo como disse Apenas o PCP tinha conhecimento que iria ocorrer esta aquisição e o Bloco de Esquerda apesar de dizer que não tinha conhecimento não deixava de reclamar o controle público da empresa Mais ninguém nem os demais partidos nem os portugueses souberam deste esquema de votos do Governo do Partido Socialista A par pública por instrução direta do então Ministro das Finanças do PS João Leão adquiriu ações dos CTTs representativas de 0,24% do capital social o objetivo era atingirem 13% O Ministro das Finanças emitiu um despacho a dar a ordem É caso para dizer e falando nós de serviço postal que o Ministro das Finanças João Leão foi o carteiro útil de serviço e à UTAM foi encomendada entre aspas a tarefa de arranjar um argumentário para justificar a operação Não terá sido esta uma decisão política? Uma instrução direta de alguém? Se sim de quem? Não foi a UTAM a entidade útil tal como a IGF foi na auditoria ao pagamento da indemnização a Alexandra Reis para conferir a aparência da legalidade? Não tinha o despacho do Ministro das Finanças de ser assinado também pelo Ministro das infraestruturas? E essas ações nunca foram vendidas mas também nunca o Governo divulgou antes a sua compra A par pública de forma muito censurável também não fez constar nos seus relatórios e contas essa aquisição ao contrário do que sucedeu com outras participações sociais Falta transparência o malabarismo para proteger o PS Sr. Presidente Srs. Deputados Um dos pontos caricatos disto tudo é que o Sr. Primeiro Ministro veio, contos pelante tentar justificar a não divulgação pública desta aquisição para não perturbar as cotações dos títulos em mercado Mas se essa preocupação fosse genuína o que é muito duvidoso porque não divulgou o Governo a compra depois desse momento Nesse momento já não ia influenciar as cotações E mais grave talvez caso de polícia é que depois da aquisição a cotação das ações choviu Alguém teve informação privilegiada? Não sabemos Sr. Presidente Srs. Deputados temos aqui gato escondido A tese do Primeiro Ministro não é crível A pergunta que se deve colocar é então a de saber quem foram os mentores desta operação secreta O Primeiro Ministro de Missionário O novo secretário-geral do PS Pedro Nuno Santos E como terá ocorrido nesse caso a comunicação da operação dentro do próprio Governo por WhatsApp? Sr. Presidente Srs. Deputados Será que já não vimos este filme antes e um dos atores não será o mesmo o atual secretário-geral do PS? Veja-se o que disse Pedro Nuno Santos no dia 3 de janeiro Recusou qualquer ligação à operação e negou ter conduzido ou dado a ordem para a efetivação da mesma Mas no dia seguinte a custo lá confirmou que sabia e que tinha concordado com a operação não tendo esperado pelas justificações do Governo como disse que faria o que mudou porque falou antes do Primeiro Ministro Será que António Costa deu um murro na mesa e disse a Pedro Nuno Santos que não estava para aturar mais o resultado das suas ações tal como parece ter acontecido quando fomos surpreendidos com o despacho com a nova localização do aeroporto à revelia do Primeiro Ministro E não tento o PS negar que isto não foi moeda de troca porque em novembro de 2020 o então Vice-Presidente da bancada do PS João Paulo Correia admitia a possibilidade da compra das ações e que o tema seria abordado nas negociações com o PCP para a aprovação do Orçamento de Estado de 2021 Em suma Sr. Presidente Srs. Deputados O PS comporta-se como dono do Estado julga que pode lapidar os recursos públicos para manter o poder e os partidos da esquerda parecem ter sido cúmplices nessa deplorável forma de agir parecem santinhos preocupados com o povo mas são os primeiros a estourar com o erário público se puderem Esperemos portanto que o Tribunal de Contas faça análise a todo este processo em defesa dos interesses do Estado No dia 10 de Março os portugueses têm a oportunidade de correr com o PS e os seus companheiros de coligação e pôr um ponto final na gestão socialista lesiva dos interesses do Estado e que não olha à resolução dos problemas do país como sucede por exemplo com o caso que estamos a assistir dos elementos da PSP e da GNR em manifestação disse Muito obrigado Sr. Deputado O Sr. Deputado tenho um pedido de esclarecimento para formulá-lo em nome do Grupo Parlamentar do PS tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Preira Muito obrigado Sr. Presidente Srs. e Srs. Deputados Sr. Deputado O Carneiro Bom, é impossível na sequência da sua intervenção no Palanque é impossível enfim não dizer que o Sr. Deputado fez um esforço para criar um filme de fantasias e ficções que só mesmo o PSD e algumas outras bancadas consideram que é verdadeiramente assim e portanto é lamentável que perante um partido que quer ser alternativa que quer ter sentido responsabilidade use este caso desta forma completamente esbragada sem nenhum rigor e sem nenhuma e sem nenhuma colagem com a realidade e as questões são muito simples de clarificar a primeira tem a ver com a legalidade a questão da legalidade e é muito importante que fique claro para todos os portugueses que esta operação foi legal cumprir todos os requisitos legais nomeadamente aquele que é o que consta no regime do setor público empresarial no artigo 11º no regime público empresarial que diz de forma clara que é preciso que haja uma autorização da OTAM para que este processo se faça e essa autorização existiu existiu e o que estava lá muito claro era que essa operação poderia ir até 13% para que e 13% o senhor deputado compreende porque e que com o máximo com o valor máximo da ação de 4,75 euros por ação e portanto não há nenhuma ilegalidade e como os senhores deputados do PSD na altura da da comissão de inquérito da TAP muito falaram sobre aquilo que era a posição da CMVM a CMVM veio dizer de forma muito clara CMVM não vê nenhuma irregularidade na compra de 0,24% do PSD pela Pára Pública nenhuma irregularidade isto é português não é possível ter duas interpretações perante esta frase não há irregularidade e portanto e portanto parece-me natural que esse tema está ultrapassado por muito que os senhores continuem a fazer o que quiserem o pino virar para trás virar para a frente mexer para um lado mexer para o outro não há irregularidade segunda questão que os senhores quiseram trazer ao debate tem a ver com a tentativa de implicar de forma direta o atual secretário-geral do Partido Socialista o vosso objetivo é só esse é tentar implicar de forma direta perturbar dizer que não fez bem o secretário-geral do Partido Socialista e portanto sobre isso gostaria de dizer gostaria de dizer o seguinte o que é que afinal querem os senhores deputados do PSD ou quer o PSD em geral e já agora também os chega o que é que pretendem efetivamente o que pretendem é defender os acionistas privados o que pretendem é defender uma qualquer funcionamento do mercado que está na vossa cabeça que deve ser defendida de uma maneira XPTO que nós não conhecemos ou os senhores pretendem mesmo defender é o interesse da população o interesse do povo é que para o PS não há dúvidas nenhumas o nosso único objetivo sobre esta matéria é defender o interesse público é defender o povo português é defender a coesão do país e os senhores deputados sabem também porque andaram nesta assembleia ao longo dos últimos anos sabem também que a privatização que os senhores fizeram a privatização a mata-cavalos fizeram várias privatizações a mata-cavalos sem rigor e apenas para cumprir aquilo que era um objetivo vosso de garantir receitas que supostamente deviam ser 5,5 mil milhões 5,5 mil milhões de euros e alcançaram 9,5 mil milhões de euros foram muito além do que aquilo que estava previsto aliás que o deputado senhor deputado deixe-me dizer vosso aliás há notícias do senhor do Eduardo Catroga que eu penso que não é do Partido Socialista que disse várias vezes que ia intervir para negociar porque aquilo não estava é preciso mais do que aquilo que estava a acontecer e portanto os senhores os senhores queriam ir muito além queriam fazer muito além e portanto fizeram isso mas eu tenho que dizer isto de forma clara e isto é uma pergunta muito importante para o senhor deputado responder que era repescando aquilo que eu disse há bocadinho tem que explicar se estão aqui nesta assembleia se estão a fazer um esforço para defender aquilo que é os acionistas privados sempre a defender o interesse dos acionistas privados que aliás o senhor deputado também sabe receberam quase a totalidade dos lucros que foram gerados desde a privatização a quase totalidade 90% dos lucros que foram gerados com a privatização foram entregues a esses acionistas privados e portanto é preciso perceber se os senhores estão a defender esses acionistas privados ou se o vosso interesse é de facto defender o povo porque como eu dizia nós todos sabemos e andamos todos aqui nesta assembleia e tínhamos críticas sistemáticas reclamações sistemáticas do povo português e de alguns autarcas do PSD também a lembrar e a dizer que é preciso pôr cobro à forma como os S&T estavam a gerir o interesse público e estavam a gerir o serviço postal português e portanto é muito importante que o PSD diga o que é que pretende com este debate porque nós não temos dúvidas de uma coisa e já agora senhor deputado para que fique claro o senhor deputado em todas as bancadas nós não temos nenhuma dúvida o interesse do antigo ministro das infraestruturas foi muito claro defender o interesse público e senhor deputado e senhores deputados permitam-me já agora vos maçar com certeza deve ser uma maçada com aquilo para lembrar o que é que disse o que é que disse o secretário-geral do Partido Socialista Pedro Nunes Santos em 2020 quando veio a esta casa falar sobre o GTT ouçam ouçam com atenção que eu peço lembrarem cabe-nos a nós ter a humildade para saber tirar as lições sobre as decisões passadas por isso é que sem fechar a porta sem excluir nenhum cenário sem antecipar qualquer decisão sobre uma eventual entrada do Estado no capital da empresa podemos afirmar que independentemente da estrutura societária do GTT o futuro contrato de concessão de serviços postal universal terá de garantir níveis de centros de qualidade de relação com o poder local e de presença no território a começar pela garantia mínima de estações de correios por concelho senhor deputado eu vou-lhe dar uma notícia nós hoje temos uma estação de correio por concelho em 2019 não tínhamos porque fecharam 30 mais de 30 estações de correio portanto foi cumprido foi cumprido aquilo que era para fazer mas além disso havia um outro problema é quando os senhores quando os senhores privatizaram a TAP privatizaram tudo aliás o deputado Bruno Dias explicou isso muito bem explicado há bocadinho privatizaram todo o património da TAP o que implica que era muito difícil ou que foi muito difícil do GTT que foi muito difícil garantir que mantínhamos uma estrutura daquela natureza para servir o interesse público e portanto foi muito difícil fazer isso e era muito importante garantir que a negociação com o GTT correia bem para servir o interesse público foi isso que fizemos e é bom que explique se é isso também que as coisas queriam fazer muito obrigado para responder muito obrigado para responder tem a palavra o senhor deputado Hugo Carneiro muito obrigado senhor presidente senhor deputado senhor deputado Carlos Pereira muito obrigado pelas perguntas olha indo de forma telegráfica a UTAM porque é que a UTAM não divulgou publicamente o parecer escondeu o parecer dos portugueses e deste Parlamento segundo a questão a CMVM diz o senhor deputado diz que não há ilegalidade nenhuma a CMVM veio apenas dizer que atendendo à percentagem das compras das ações adquiridas não havia obrigatoriedade de divulgação ao mercado isso não significa que o governo tenha o direito de esconder deste Parlamento de todos os portugueses aquilo que anda a fazer para comprar os votos da esquerda é isso que o senhor deputado devia se preocupar e não quer saber mas o senhor o senhor deputado vem perguntar qual é a posição do PSD se o PSD está aqui preocupado com os privados ó senhor deputado porque é que fizeram a renovação da concessão por ajuste direto onde é que está a vossa preocupação onde é que está a vossa preocupação com os interesses dos portugueses onde é que está mas mais o senhor deputado também devia preocupar-se com uma outra questão é que quando o Estado entrou na TAP pela vossa ação os direitos económicos ficaram nos privados onde é que esteve o interesse do PS nesse momento a defender o interesse dos portugueses e para terminar senhor deputado também acho que é importante para as suas para responder às suas questões é que no PEC de 2010-2013 também já estava até antes da Troika prevista a privatização dos CTTs e este PEC era vosso tinha a vossa assinatura desse muito obrigado para intervir em nome do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda tem agora a palavra a senhora deputada Isabel Pires Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados este debate é uma boa oportunidade de contar mais uma vez uma história importante para o país ela é uma história de um saque é a história de como a direita tem andado de mãos dadas com os interesses económicos de como até em algumas ocasiões tem embolsado desses mesmos grupos económicos e de como o PS por deixar tudo na mesma tem tido um papel também neste saque a privatização do CTT foi feita pelo governo PSD-CDS em 2013 e 2014 nesta altura muitos dos que andam agora pelo Chega e pela IEL aplaudiam animados esta privatização André Ventura andava no PSD a apoiar o programa da Troika e a entrega do CTT a bancos como a Goldman Sachs ou o Deutsche Bank ou a gestoras da ATIS e a grupos como o grupo de Manuel Champalimont a quem voltaremos ainda e o principal argumento para justificar a privatização era de que a gestão privada era mais eficiente Srs. Deputados se há exemplo para contrariar exatamente isto é um exemplo do CTT encerraram balcões e postos despediu trabalhadores ajudou a isolar ainda mais muitas regiões do nosso país nunca cumpriu os indicadores de qualidade de serviço definidos vendeu continuou a vender património descapitalizou continuou a descapitalizar a empresa e portanto com este belo trabalho os lucros diminuíram de 61 milhões em 2013 para 29,1 milhões em 2019 mas apesar disto a gestão privada provou ser eficiente numa coisa Srs. Deputados saquear o CTT e encher os bolsos dos acionistas porque vários foram os anos em que distribuiu dividendos acima dos lucros só entre 2015 e 2017 distribuíram 201 milhões de euros quando o lucro do CTT nesses mesmos anos foi de 161 milhões ou seja um buraco de 40 milhões de euros acresce a isto que o atual CEO do CTT é o campeão da desigualdade salarial apesar de continuar a degradação do serviço postal atribui a si mesmo um salário 26 vezes maior do que a média dos trabalhadores desta empresa ou seja como qualquer trabalhador do CTT tem que trabalhar 26 anos para receber um ano de salário de um dos homens que está a destruir o CTT este é senhoras e senhores deputados o mundo maravilhoso da gestão privada e em resumo esta privatização trouxe um serviço pior para o país encheu os bolsos aos tais privados que eram tão melhores do que o público a gerir tudo errado mas seus deputados é importante irmos a quem é que são estes privados já referimos bancos como a Goldman Sachs bem conhecidos pelo papel que tiveram na última grande crise financeira mas tal como referi há pouco até há muito pouco tempo o maior acionista privado era Manuel Champalimó através da sua holding com 13.73% quem é que está neste momento à frente do CTT o seu CEO João Bento gestor que integrava a comissão executiva da holding de quem? de Champalimó antes de ir exatamente para o CTT em 2017 tendo chegado a CEO em 2019 e porquê que na altura Francisco Lacerda saiu eu recordo uma entrevista de Champalimó em 2019 ao Expresso o menor Champalimó achava que Francisco Lacerda tinha uma resposta muito tímida às acusações do bloco que a administração estava a saquear a empresa como aliás se verificou que estava mesmo a fazer nesse ano várias petições deram origem a propostas do bloco do PCP e do PEV no sentido de recuperar o CTT para a esfera pública posição aliás por demais conhecida há vários anos por parte destes partidos PS e direita chumbaram André Ventura na altura nem sequer abriu a boca durante o debate tal era a preocupação com o CTT em outubro de 2020 passado um ano a nacionalização do CTT voltou aqui a debate na Assembleia da República as propostas foram novamente chumbadas novamente por PS e toda a direita a novidade do debate foi aí a intervenção do Sr. Deputado André Ventura para sem surpresa elogiar a gestão privada mas vejamos todos os indicadores de qualidade falharam a empresa foi descapitalizada os lucros diminuíram os trabalhadores foram despedidos populações foram prejudicadas e o Chega dizia que estava tudo muito bem e que a gestão privada tinha sido ótima e alguém pode perguntar-se considerando este cenário como é que é possível perante a realidade dos factos falar bem desta gestão Srs. Deputados é fácil é porque São Paulo e Mó e o Chega estavam de relações cada vez mais estreitas São Paulo e Mó participava nos jantares do partido com os seus financiadores privados toda a família aliás financia o Chega neste momento fica claro Srs. Deputados apesar do ruído e do desconforto fica claro o porquê de tanto defender os privados que gerem tão mal o CTT é porque não querem saber do serviço público para nada só querem responder ao seu dono mas vamos também ao alarido em torno dos míseros 0,24% de ações por parte do Estado não se percebe o motivo pelo qual o governo decidiu adquirir uma fração tão residual e a pergunta é para que é que isto serve o governo do PS teve na verdade várias oportunidades para reverter o erro brutal que foi a privatização do CTT a verdade é que nunca o quis fazer e quem continua a perder é o país quem perde são as populações que não tenham bom serviço quem perde são os trabalhadores ao longo destes anos o PS rejeitou sempre todas as propostas do Bloco de Esquerda para o fazer e vou assinalar isto para que todos percebam e que não fique nenhuma dúvida nunca tivemos nenhum acordo para isso e aliás se nos tivessem dito que era para comprar 0,24% do CTT francamente a nossa resposta teria sido tenham juízo é porque 0,24% não serve para fazer aquilo que é preciso com o CTT não serve para nada o que é preciso é a nacionalização e o controle público sobre o serviço postal sobre a licença bancária que foi dada de brinde a quem comprou e está a saquear o CTT e sobre o quase monopólio de venda de dívida pública Srs. Deputados Srs. Presidente a gestão privada onde estão os amigos que financiam o Chega apenas comprovam esta necessidade a cada ano que passa já o Bloco de Esquerda continua onde sempre esteve os CTT devem ser nacionalizados devemos isso ao país não é novidade é coerência da nossa posição Muito obrigado para uma intervenção em nome da iniciativa liberal tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto Muito obrigado Sr. Presidente Srs. Deputados depois de tanta gritaria vamos aos factos no último ano de gestão pública do CTT o negócio do envio de correspondência representava cerca de 70% dos resultados da empresa os CTT eram uma empresa cuja sobrevivência dependia da entrega de cartas um negócio que já estava em morte lenta o envio de correspondência já tinha caído mais de 7% só no último ano e adivinhava-se que continuasse a cair antecipando esta queda nesse último ano de gestão pública houve uma redução de 800 trabalhadores e fecharam 125 lojas nos 10 anos seguintes a morte lenta do negócio da correspondência foi confirmada hoje enviam-se cerca de metade das cartas que se enviavam há 10 anos e a tendência é decrescente apesar disso hoje os CTT têm mais mil trabalhadores do que tinham quando foram privatizados e dos mil e oitocentos e vinte postos de correio de 2013 mantêm-se abertos 99% hoje o negócio da correspondência que era essencial à sobrevivência da empresa quando o Estado privatizou representa menos de um quinto dos resultados operacionais da empresa isto são factos para se perceber qual seria a alternativa basta ir aqui ao lado a Espanha onde a empresa de correios se manteve pública lá como cá há queixas de diminuição de qualidade de serviço lá como cá a entrega de cartas também está em forte declínio mas lá desde 2013 ao contrário de cá a empresa de correios pública perdeu cinco mil funcionários e mil postos de atendimento pior desde 2018 a gestão pública dos correios espanhóis acumula 1.152 milhões de euros de perdas só no último ano os prejuízos duplicaram o presidente do sindicato espanhol afirmou que a gestão pública tem sido catastrófica garantindo que o último presidente dos correios espanhóis era um incompetente que só foi nomeado por ser amigo do primeiro ministro Sánchez se o CTT se tivessem mantido em mãos públicas não só o Estado português não teria recebido os mais de 900 milhões de euros de venda como provavelmente hoje os contribuintes estariam a pagar os prejuízos da empresa como pagaram os prejuízos da TAP da Infasec da CP e de muitas outras empresas públicas senhores senhores deputados a gestão privada está longe de ser perfeita o regulador deve intervir quando as condições de serviço da concessão não são cumpridas mas nada disto justifica a ideia absurda de voltar a nacionalizar o CTT e sujeitar os portugueses a pagar por futuros prejuízos como acontece em Espanha porque se o fizerem terão de explicar aos portugueses que lhes estariam a subir os impostos por uma birra ideológica teriam de explicar a professores médicos enfermeiros que não lhes poderiam aumentar o salário porque tinham que pagar os prejuízos dos correios senhores deputados num negócio em declínio não há certamente opções perfeitas mas podemos escolher dois modelos distintos o modelo português em que o declínio é gerido por investidores privados que reestruturam a empresa às suas custas o modelo espanhol de acumulação de prejuízos pagos pelos contribuintes em que administradores incompetentes são escolhidos apenas por serem amigos do poder é muito raro estarmos melhores do que Espanha em alguma coisa mas esta é certamente uma dessas situações é também muito raro o PS de José Sócrates ter estado certo em alguma coisa mas esteve certo quando foi o primeiro a defender a privatização ainda antes da Troika é por isso surpreendente que seja hoje o próprio PS a vir defender a privatização a nacionalização o PS que foi o primeiro partido a defender a privatização dos CTT é caso para dizer que só mesmo o PS pode fazer pior do que o PS e este assunto é tão ridículo que só pode ser visto como uma cortina de fumo para desviar a atenção de problemas mais importantes e Portugal tem problemas muito maiores Portugal tem acima de tudo um problema de baixos rendimentos que era aquilo que devíamos estar a discutir hoje porque sempre que se fala em rendimentos o PS vem logo mencionar a subida do salário mínimo mas não podemos nós não podemos permitir que o debate sobre fracos salários do país se esgote numa discussão sobre salários mínimos é preciso também falar dos salários dos trabalhadores mais qualificados dos médicos dos engenheiros dos cientistas dos gestores e esses trabalhadores não são dos que mais sofrem em Portugal mas são aqueles que pelas suas qualificações mais facilmente podem sair do país eu posso dar o exemplo da Leonor uma trabalhadora altamente qualificada que em 2005 ganhava mais 25% do que a média do país nesse ano se ela fosse para a Alemanha podia esperar um aumento salarial de 1.128 euros por mês hoje esse aumento já seria em média de 1.928 e 25 euros por mês em relação à Holanda a diferença salarial para pessoas como a Leonor passou de 1.523 euros em 2005 para 2.571 euros hoje e nem vou falar do Luxemburgo onde pessoas como a Leonor ganham em média mais 3 mil euros por mês ou da Suíça onde ganham em média mais 6 mil euros por mês são pessoas como a Leonor que se hesitavam em emigrar antes dificilmente hesitarão em emigrar agora o fosso salarial entre o que ganham cá e o que podem ganhar no resto da Europa não para de subir e com o crescimento desse fosso salarial cresce também a imigração de pessoas qualificadas no princípio deste século cerca de 6% dos nossos imigrantes tinham formação superior atualmente quase 50% 50% dos que imigram têm um curso superior eu sei que num país em que tanta gente ganha menos de mil euros pode parecer estranho falar da Leonor que ganha 1.500 mas estamos a falar das nossas médicas engenheiras cientistas gestoras professoras aquelas pessoas que poderiam levar o país para a frente mas em vez disso estão a deixar o país para trás estamos a perder os nossos melhores quadros e sem eles nenhum país consegue crescer e quando um país não cresce sofrem todos incluindo os mais pobres e menos qualificados muito obrigado muito obrigado senhor deputado tenha um pedido de esclarecimento para formulá-lo em nome do grupo parlamentar do PSD tem a palavra o senhor deputado César Vasconcelos obrigado senhor presidente senhor presidente senhoras e senhores deputados quando falamos em intervenção do Estado nas empresas falamos de gestão e quando falamos de gestão podemos dar por exemplo o exemplo da EFASEC em julho de 2020 o Estado anuncia a nacionalização da maioria da capital da EFASEC segundo o governo uma empresa estratégica para a economia nacional assumindo 71,73% da empresa justificando que em causa estaria a degradação das contas da empresa e perspectivas económicas pouco animadoras de dia para dia a situação da empresa ia se degradando à medida que o processo de venda se arrastava em junho de 2022 a empresa estava em falência técnica o volume de negócios da EFASEC passou de 224 milhões de euros em 2021 para 161 milhões de euros em 2022 recordo ainda que o governo alertou que o ganho do Estado com a EFASEC dependerá da rentabilidade futura da empresa mas admitiu que o Estado poderá não recuperar a totalidade das verbas injetadas senhor deputado se o Estado tinha quase 72% do capital da EFASEC seguramente tinha um representante no conceito de administração restam-me três questões quem era o representante do Estado o maior acionista da empresa qual é que seria a estratégia para o administrador para todo este período de intervenção e relativamente aos 400 milhões de euros injetados na EFASEC quanto é que o Estado quando e quantos contribuintes vão recuperar deste valor muito bem muito obrigada senhor deputado boa tarde senhoras e senhores deputados cumprimento todas e todos e para responder tem a palavra o senhor deputado Carlos Guimarães Pinto faça favor muito obrigado senhor presidente antes de mais gostaria de agradecer a questão e cumprimentar o senhor deputado César Vasconcelos dá-lhe as boas-vindas a este plenário eu faço minhas as suas perguntas quem tem que responder obviamente é o partido socialista muito obrigado muito obrigado senhor deputado para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Rui Tavares do Livre faça favor muito obrigado senhora presidente caras e caros colegas caras e caros concidadãos nas galerias nós tivemos vários debates sobre empresas públicas e sobre políticas públicas durante este mandato e várias vezes nos debates sobre habitação no qual vivemos uma crise grave a direita gritou vem aí o socialismo as medidas as propostas da esquerda são o socialismo na saúde socialismo na educação socialismo e agora a rapar o fundo ao tacho descobrimos que afinal o socialismo já estava implementado em Portugal já vivíamos sob regime socialista desde que em 2021 o Estado tinha comprado 0,24% portanto menos de um quarto de um por cento dos CTT portanto isso é socialismo eu lembro bem quer dizer o deputado Bruno Dias deve estar lembrado de uma capa do Avante grande vitória do povo e dos trabalhadores do Avante clandestino claro porque isto foi tudo na clandestinidade nós nas nossas catacumbas de esquerda dissemos e agora 0,24% dos CTT a seguir a tomada do Palácio de Inverno aliás tenho impressão que era para ter sido feita em 2017 pelos 100 anos da Revolução de Outubro como presente ao Partido Comunista Português e pensa à direita que vem embaraçar a esquerda com este debate senhores deputados o único embaraço é porem a esquerda à esquerda do PS a ter de alguma forma defender a medida digamos ínfima de comprar 0,24% dos CTT eu creio que nem nas negociações do tempo da geringonça nem sequer nos orçamentos atuais tivessem dito ao livre agora entre 2022 e 2023 vamos comprar 0,24% dos CTT mas se isso é socialismo senhores deputados da direita que diriam de um país no qual o serviço postal é inteiramente público está na constituição que o governo tem o dever de constituir um serviço postal e que ele não pode ser privatizado falo dos Estados Unidos da América aliás os Estados Socialistas da América do Norte onde o serviço postal é público mais do que público é federal nem é só estadual e o que diriam desse país então é o mais terrível do socialismo na verdade na verdade há um argumento aqui que faz sentido que é o argumento que podemos discutir que é o serviço postal inteiramente público na constituição dos Estados Unidos está lá porque na altura em que a constituição dos Estados Unidos foi escrita aquela era a tecnologia de ponta em termos de comunicação entre pessoas e hoje em dia os correios não o são mas perante isso havia duas opções diferentes a tomar uma delas seria requalificar e redimensionar os correios para o que seriam as próximas tecnologias e as próximas vagas de fundo seja na digitalização seja eu ouvi bem o senhor deputado Carlos Guimarães Pinto agora não está ah está a entrar ouvi bem caro deputado caro colega disse o serviço de cartas está a diminuir é verdade mas o de encomenda está a aumentar ou seja uma escolha a fazer por um Estado e essa seria uma escolha de um serviço público gerido pela esquerda e projetado para o futuro pela esquerda teria preparado os correios para o que seriam as próximas atividades dos correios e teria feito mais teria especializado os correios em tratarem acima de tudo de uma coisa ligar gente assegurar proximidade poder transferir produtos de uma ponta para outra do país e internacionalmente ora a escolha da direita e na altura PSD com o senhor deputado André Ventura CDS e com a iniciativa liberal a aplaudir o que decidiram foi privatizar algo que se chama CTT mas que neste momento é tudo menos correios aliás devem estar lembrados concluo quando esteve a comissão executiva do CTT em audição neste Parlamento com grandes elogios aos correios públicos espanhóis diga-se passagem foi perguntado o que é que fazem os CTT hoje em dia digam numa palavra o que é que fazem e não houve resposta porque o que fazem é desde vender raspadinhas a ter um banco muito obrigada a processar coleções de livros ou de porcelana ainda bem e com isto termino senhora presidente ainda bem que de facto deve haver uma escolha no próximo dia 10 de março e é entre serviços públicos que sejam públicos e que se entendam o que é que fazem ou serviços que são privatizados e depois são uma mera etiqueta muito obrigada que já excedeu largamente o seu tempo para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Hugo Oliveira do grupo parlamentar do PS faça favor senhora presidente senhoras e senhores deputados permitam-me começar esta intervenção por responder ao senhor deputado da iniciativa liberal Carlos Guimarães Pinto que daqui referiu que uma das poucas coisas que Portugal estaria melhor do que Espanha seriam os serviços postais pois deixo-me muito rapidamente dar-lhe mais três exemplos dívida dívida déficit e segurança como o senhor deputado do Chega está muito inquieto deixo-me acrescentar outra taxa de desemprego senhoras e senhores deputados o debate que fazemos hoje fixado pelo Chega sobre o tema empresas públicas intervencionadas em especial no CTT é um debate que já todos percebemos que não pretende ser esclarecedor nem debater verdadeiramente o interesse público se assim fosse o tema não diria em especial o CTT mas sim em especial a ANA porque perante o relatório do Tribunal de Contas apresentado há poucos dias que diz que a privatização da ANA não salvaguardou o interesse público não retabilizou o encaixe devido para o Estado e não salvaguardou a concorrência no setor aeroportuário era o que verdadeiramente um partido que quer defender o interesse público traria a este Parlamento mas para quem o interesse público pouco interessa o importante é dever ter casos e casinhos fabricados com o único interesse eleitoral para quem o interesse público pouco interessa o importante é falar sobre a compra de ações que defendeu o interesse público visando desta forma reforçar a posição do Estado na renegociação da concessão do CDT que o PSD tinha entregado aos privados sem salvaguardar o interesse público não era a intervenção do governo do Partido Socialista mas sim a concessão feita pelo PSD que quem diz defender o interesse público deveria estar hoje aqui a discutir com só essa que degradou o serviço de postal e deixou dezenas de conselhos sem pelo menos uma estação de Correios foi a intervenção do governo do Partido Socialista que reverteu essa situação em 2019 quando 33 conselhos já tinham perdido a sua estação de Correios e mais 15 estavam em risco de ver a sua estação encerrar o governo então pela voz do Ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos disse neste Parlamento e passo a citar não permitiremos que a renegociação do contrato não passe pela abertura de uma estação de Correios em todos os conselhos do território nacional foi essa foi essa a verdadeira intervenção do governo defender o interesse público defender os portugueses de uma concessão feita pelo PSD que muito foi prejudicial para o país foi assim em todas as privatizações os privados a ganharem e os portugueses a perderem esta foi a receita do governo do PSD foi assim também com a privatização da Grande Força quando o PSD entregou a empresa a Alfredo Casemiro num negócio que qualquer português gostaria de ter realizado num negócio em que a Alfredo Casemiro apenas pagou ao Estado português 3,7 milhões de euros depois de a ter lucrado mais de 7 milhões de euros com a empresa foi assim com a TAP com o negócio dos fundos airbuses em que venderam a empresa ao empresário que não estava disponível para injetar lá um cêntimo que fosse em todas em todas em todas estas empresas o Partido Socialista teve que intervir para salvaguardar o interesse público em todas estas intervenções respeitando a lei defendendo o Estado fortalecendo a nossa economia e representando apenas e só apenas o interesse dos portugueses Obrigado Muito obrigada Sr. Deputado Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento presumo que desejo responder em conjunto e para formular o primeiro pedido de esclarecimento tem a palavra o Sr. Deputado César Vasconcelos do Grupo Parlamentar do PSD Faça favor Obrigado Sr. Presidente Sr. Deputado Sr. Deputado Hugo Oliveira eu há bocado questionei aqui outras bancadas sobre aquelas três questões não me souberam responder como é evidente eu gostava que o Sr. Deputado Hugo Oliveira me pudesse então responder às três questões e volto a repeti-las quem era o representante do Estado o maior acionista na empresa qual era a estratégia para o vosso administrador do Governo e portanto vocês enquanto PS partido do Governo qual é que era esse período de intervenção e qual é que era a estratégia desse administrador e relativamente aos quase 400 milhões de euros injetados nem FASSEC quanto é que o Estado e quando é que os contribuintes vão receber e recuperar esses valores Muito obrigada Sr. Deputado para formular o segundo pedido de esclarecimento tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Grupo Parlamentar do Chega faça favor Sr. Presidente muito obrigado Sr. Deputado Hugo Oliveira eu não lhe vou fazer uma pergunta de cardápio porque eu tenho mesmo perguntas para fazer que tem que responder que é que tem que responder que é que é se não se não se não os portugueses saberão como tratar o Partido Socialista no dia 10 Oh Sr. Deputado eu só pedi um esclarecimento por isto Sr. Deputado que consegue a meio de uma tarde séria séria com um tema sério com um tema sério com um tema sério o Sr. Deputado vai ali e diz o seguinte estamos aqui hoje a falar dos CTT mas devíamos era estar a falar da ANA parece aquele tipo que há um incêndio no Chiado só o Balí diz assim hoje podíamos estar a falar do Chiado mas devíamos era estar a falar do Porto ou da Madeira ou dos Açores não nós sabemos que isto vos incomoda porque tentaram esconder um negócio que os portugueses ficassem a saber porque é que na verdade o fizeram mas também tenho que lhe dizer oh Sr. Deputado com toda a franqueza o Sr. Deputado sobe ali acima e diz assim estas privatizações que tiraram tudo aos portugueses e deram a uma meia dúzia oh Sr. Deputado eu vou-lhe ler vou-lhe ler eu não era deputado do PSD governo governo eu vou ler porque acho que é importante eu sei que isto custa a ouvir mas convém ouvir governo de Sócrates quer vender CTT REND TAP GALP e EDP ora eu estou a tentar fazer aqui um esforço de memória para perceber quem é que foi primeiro-ministro já Sócrates se foi do PSD da Iniciativa Liberal se foi do Chega não foi vosso e vocês têm que assumir a responsabilidade por estas privatizações vocês têm que assumir esta responsabilidade depois Sr. Deputado eu percebo que não entro na conversa do Bloco de Esquerda e do PCP sobre quem é que vai aos jantares e quem vai ao Bloco de Esquerda a única coisa que se preocupa é quem é que janta comigo ou que o Chega Sr. Deputado eu também janto consigo se quiser não há problema nenhum quando quiser jantar connosco quando quiser jantar connosco não se preocupe que nós somos pessoas simpáticas acolhedoras e mais ao contrário daquela malta fina do Príncipe Real nós somos portugueses respeitam os portugueses comuns e aqueles portugueses que verdadeiramente trabalham e pagam impostos portanto nós não nos financiamos nós nós ó Sra. Deputado Sra. Deputada Sra. Deputada Sra. Deputada é que falou nos jantares não fui eu agora não pode ficar chateada de eu lhe dizer que também jantamos consigo também jantamos se quiser não há problema nenhum não há problema nenhum agora eu compreendo eu compreendo Sra. Deputado que ó Sra. Deputada Sra. Deputada também jantamos consigo se quiser eu não sei se está também chateada com isso jantamos com quem quiser com quem quiser aliás com quem quiser na verdade com quem quiser Sra. Deputada Sra. Deputada o Sra. Deputada está realmente convencido da legalidade da operação que foi levada a cabo pelo CTT e nós já ouvimos o Sra. Deputada dizer que sim e já ouvimos a sua bancada dizer que sim eu acho que há dúvidas a esclarecer porque é que o parecer não foi publicado e esta é uma questão importante se o parecer não foi publicado foi ou não violado a lei esta é outra questão importante e há outra Sr. Deputado que o Sr. Deputado não ignora aliás duas uma que está em investigação que é se houve ou não uma violação das regras da União Europeia essa é uma problemática e há uma outra que é que as ações misteriosamente subiram depois desse verão de 2021 e isto como o Sr. Deputado bem sabe pode configurar o crime de abuso de informação privilegiada e por isso é importante que as autoridades judiciais saibam o que pode estar em causa para que o Parlamento não esteja enganado sobre uma operação que não tinha nada de claro nem nada de seguro e o Sr. Deputado sabe que temos ouvido vários especialistas dizer que a violação da lei pelo Ministério das Finanças foi evidente por não se publicar o parecer relativo outros a dizer que violam as regras da União Europeia e ainda a possibilidade de crimes como acabei de lhe referir portanto eu não sei onde é que foi buscar tanta segurança para dizer esta operação está clara esta operação é séria e esta operação é segura por fim Sr. Deputado eu tenho que lhe dizer isto nós já percebemos que o PS agora aproxima-se das eleições as privatizações são todas más quando está a governar são todas boas quando se aproxima de eleições é tudo mal e assim claro vai comendo o eleitorado também à sua esquerda o que também para nós é completamente indiferente diga-se de passagem mas há uma coisa que é a seriedade foi o PS que lançou estas privatizações foi o PS que quis estas privatizações foi o PS que assinou com a troika estas privatizações e por isso o PS não pode vir a este debate dizer que agora os outros é que fizeram isto tudo mal é que o Sr. Deputado nós não alinhamos no discurso de que quando aquilo é privado ou social é tudo mal só o que é bom a única coisa boa é quando é 100% dos camaradas do Estado quando é tudo pago e decidido se não porque não ali pelo Comitê Central não Sr. Deputado nós temos graças a Deus uma sociedade civil boa e forte temos graças a Deus uma sociedade civil com privados com social muito forte olhe o Hospital de Braga Sr. Deputado que era uma PPP que funcionava bem os senhores destruíram e hoje está pelas ruas da amargura com idosos à espera de 18 horas 18 horas nos corredores 18 horas Vila Franca Sr. Deputado Vila Franca o Hospital de Cascais um exemplo de quando vocês querem pôr a mão em tudo para destruir tudo quem perde não são os ricos esses Sr. Deputado esses vão sempre a um sítio qualquer a orientar-se são outros são aqueles que na verdade criticam tudo mas quando chega o momento lá estão no serviço privado a tentar ser atendidos e temos vários exemplos em várias bancadas de quando isso acontece e ainda ligo mais Sr. Deputado se fosse assim tão boa a gestão pública de tudo hoje não tínhamos acordado com mais uma triste notícia que podia ter o carimbo do PS eu vou-lhe ler porque acho que isto diz muito a quem nos está a ouvir fruto da vossa nacionalização compulsiva milhares por todo o país milhares por todo o país nos novos hospitais estão à espera de bombas de insulina de nova geração que vergonha que vergonha que falta de caráter de má gestão tudo aquilo que é público e que os senhores defendem gera precisamente o contrário gera a degradação e gera a destruição os senhores deviam pôr a mão na consciência quando falam destes negócios Muito obrigada Sr. Deputado para responder tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira faça favor Muito obrigado Sr. Presidente agradeço as questões que me foram colocadas pelo Sr. Deputado André Ventura e pelo Sr. Deputado César Vasconcelos Sr. Deputado César Vasconcelos eu vejo que o PSD agora questiona bastante sobre a IFASEC esqueceram a TAP esqueceram a TAP e esqueceram a TAP pelas mesmas razões que rapidamente vão esquecer a IFASEC porque com a intervenção do Estado numa empresa que é crucial para a nossa economia com a boa gestão que será lá implementada rapidamente passará a dar lucro lembramos bem lembramos bem que não tem muito tempo plenário sim plenário sim cá vinha o investimento do Estado na TAP porque é que não perguntou isso hoje porque é que não perguntou quando é que os portugueses vão começar a receber o dinheiro que foi investido na TAP porque o ano passado a imprensa já deu 60 milhões de euros prevê-se que este ano dê cerca de 300 milhões de euros cerca que nestes dois anos já pagou de impostos mais de 600 milhões de euros e aquilo que o PSD e aquilo que o PSD nunca disse o que faria nós todos vamos percebendo porque esse silêncio ensurducedor é o que nós sabíamos o PSD o que queria mesmo bem para aquela empresa era lá meter os 3 mil milhões de euros mas continuar com a gestão privada continuar com o senhor Nilman a gerir a empresa com o dinheiro nos bolsos dos portugueses era isso que vocês queriam e nem tenho coragem de o dizer o senhor deputado o senhor deputado André Ventura o senhor deputado André Ventura pergunta porque é que eu falei da ANA e o que eu questiono é porque é porque é que o senhor deputado André Ventura perante declarações da CNBM perante perante o conhecimento de um parecer da OTAM a dizer que a compra de 0,24% das ações cumpre a lei não se preocupa com o relatório do Tribunal de Contas que aponta graves irregularidades à privatização da ANA diga lá diga lá será será que que a 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 S&E já começou também a ser amigo de chega diga lá diga lá diga lá se calhar não é só São Paulo e Mou que são seus amigos porque é que não quer falar ó senhor deputado ó senhor deputado e não acha estranho não acha estranho não quer falar do senhor Alfredo Casemiro do senhor Alfredo Casemiro que consegue comprar uma empresa com uma grande força e antes de pagar os 3 milhões e meio de euros, consegue lucrar com a empresa mais de 7 milhões de euros e não consegue falar disso, Sr. Deputado. Veja bem, veja bem uma grande diferença, é que nós defendemos o Portugal e os portugueses e os senhores continuam a defender o São Paulo e Mou, o Sr. José Luís Ardenó e o Sr. Alfredo Casimiro. Essa é uma grande diferença, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Nós hoje estamos confrontados com o debate que aqui hoje nos é proposto e que tem o seu início com a decisão do Sr. Ministro das Finanças, João Leão, da compra das ações do CTT. Numa primeira aproximação, é fundamental que se diga que o despacho em si mesmo contém explicitamente a instrução para que não se atinja os 2% de forma a garantir a confidencialidade. Isto é, o Ministro João Leão está consciente da fuga ao escrutínio, da fuga à avaliação do Parlamento e à marca do PS que é esconder de forma sinuosa, de forma manhosa opções que são claramente arranjos políticos, neste caso com os seus parceiros da geringosa. Este primeiro esclarecimento, esta primeira constatação, vem confirmar aquilo que nós já havíamos visto na TAP, que é o PS é o Governo, o Governo é o PS, o Estado é o PS. O PS, uma vez mais no problema das ações do CTT, mais não faz do que degradar as instituições, minar a confiança, fugir ao escrutínio. A fazermos 50 anos da democracia, um país, um partido que se arroga o seu fundador, deveria ter uma consciência democrática que o impedisse desses esquemazinhos, destas formas subtis e subrepetícias de estar no poder. Felizmente estamos a chegar às eleições e o povo está farto do PS e está farto desses esquemas. Ó, Sr. Deputado, não se fie nas sondagens, porque também lhe vou dar uma promunição. Eu há seis meses disse ao seu amado Secretário-Geral, Pedro Nuno Santos, que a TAP ia ser a sua incineradora política. Sabe o que é que aconteceu seis meses depois? Mas ó, Sr. Deputado, vou-lhe dar mais uma alegria e vou-lhe dar mais uma alegria, vou-lhe antecipar a outra alegria. O novo Secretário-Geral não é mais do que um candidato a perder as eleições no dia 10 de Março. E fico também com esta promunição e vai faltar menos do que seis meses para comprovar. Vamos agora a uma questão de fundo que tem sido dita à exaustão pelo PS. Uma mentira repetida até à exaustão não a torna verdade. O Governo de Passos Coelho privatizou os CTTs porque a troika trazida pelo PS, assinada pelo José Sócrates e assinada por Teixeira dos Santos, assim obrigaram. Os senhores têm de uma vez por todas ter a honestidade intelectual de quando falam de Passos Coelho e do seu Governo dizer que ele executou aquilo que os senhores pela mão do José Sócrates e Teixeira Dias fizeram. Isto deve ser dito e devem acabar com esta falsa questão. É novembro, tenham calma, tenham calma. Vão ter quatro anos para refletir sobre o vosso futuro. Tenham calma. Os senhores em 2020 já estavam manietados pela esquerda e pela extrema esquerda e a nacionalização dos CTTs era mais uma cedência para se manterem no poder. Tal como a TAP, tal como a renacionalização da TAP, os senhores pelo poder, pelo poder, fazem tudo e vendem alma ao diabo. E vamos agora saber, António Costa o que é que sabia do negociata das ações? Sabia tudo. Repare-se, falaram aqui hoje na defesa do interesse público. Os senhores renegociaram um contrato de concessão do Serviço Público Postal em período de pré-eleições, das últimas pré-eleições. A autoridade da concorrência aconselhou a que os senhores fizessem um concurso público, porque era o concurso público que defendia os preços melhores para os portugueses, que defendiam as condições de serviço e eram essas as recomendações e é isto que se faz na Europa inteira. E os senhores à SUCAPA fizeram um ajuste direto. E querem saber uma subtileza? Um ajuste direto por sete anos, renovável por sete anos. Isto é defender o interesse público. Sabem os senhores o que é que disse o senhor deputado Pedro Nuno Santos do seu conhecimento deste assunto? Na primeira fase disse que não sabia. Provavelmente foi ler o WhatsApp. É a conclusão que nós temos. E reparem, e reparem, esta vossa atitude de a SUCAPA terem feito a renovação do contrato de concessão vai custar aos portugueses 17 milhões de euros. Em primeira instância, o Tribunal já condenou o Governo a pagar 17 milhões de euros aos CTT. Os contribuintes portugueses já têm 17 milhões de euros por conta dessa mais vossa artimanha. Quando o PS se roga defensor do interesse público, não o faz na prática. O PS, no fundo, é defensor é de si mesmo e da garantia de estar no poder. O PS defende-se a si e aos seus, pondo em último lugar os portugueses e a democracia. E no dia 10 de março, porque não se pode enganar toda a gente toda a vida, os portugueses vão-vos dar a resposta, vão-vos dar as respostas que vocês merecem. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Braz, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Nós chegámos a este debate pelo que alguns partidos sensacionalistas definem as suas políticas com base nas parangonas que leem de manhã à passagem pelo quiosque, com base em notícias não confirmadas e recorrendo à Wikipédia. Sras. e Srs. Deputados, é preciso validar as fontes, é preciso confirmar as informações e é preciso recorrer à informação fidedigna e de preferência oficial. Antes de entrarem no frenizim, de achincalharem as instituições e os seus titulares. A operação de aquisição era do conhecimento e da concordância dos respectivos ministros. Sim, a operação tinha o parecer favorável da UTAM e, obviamente, a CMBM teve conhecimento da operação. O que não seria sensato seria andar antecipadamente a pregoar a intenção de adquirir uma participação nos CTT, porque dessa forma iríamos introduzir perturbação no mercado. Mas a pedagogia não é a única razão válida para este debate. É também útil para esclarecermos algumas posições públicas que têm sido assumidas recentemente sobre a privatização dos CTT e sobre a aquisição dos famosos 0,24% de participações pelo Estado. Fala-se em ocultação, fala-se em coluio, com uma facilidade e uma superficialidade impressionantes. A privatização foi um desastre de que o PSD deveria pedir desculpa aos portugueses. Em 2013, com a alienação de 70% dos CTT e outras empresas do setor empresarial do Estado, o Governo de então já tinha ultrapassado largamente o objetivo dos 5,5 mil milhões de euros do acordo de entendimento com a Troika. E iam já em 8,1. Mas não ficaram por aí. E prosseguiram, na sua obstinação ideológica, até aos 100% de privatização. Não se escondam atrás da Troika, Srs. Deputados. Em matéria de privatizações, o PSD é bem mais papista que o Papa. E não insistam no argumento do memorando, porque era preciso era lê-lo com atenção e perceber que no ponto 3.31 do respectivo memorando é dito que o plano tem como objetivo uma antecipação de receitas até cerca de 5,5 mil milhões de euros. Apenas com a alienação parcial prevista para todas as empresas de maior dimensão. É aqui que está a grande diferença. É que vocês foram muito para lá do que era exigível e do que tinha sido acordado. Sabem, Srs. Deputados, o que o Governo do PSD fez, duplicou o valor privatizado e privatizou-o na totalidade dos CTT quando não era necessário. E privatizaram mal, porque privatizaram o cão, a casota e a trela. Foi tudo uma vez só. Estamos a falar de uma instituição centenária e com uma rede capilar que servia o país na sua totalidade todos os dias. Apresenta hoje um serviço questionável e intermitente. O país da baixa densidade que o diga. Distribuição postal não diária. Encerramento de estações e postos, que só não foi mais longe porque em muitas circunstâncias as autarquias fornecendo instalações e fornecendo recursos humanos impediram esses encerramentos. As estações do CTT estão hoje convertidas num bazar que vende tudo e mais alguma coisa. E normalmente a preços inflacionados relativamente à concorrência. O serviço postal não serve à população e não serve ao território todo. Enfim, esta situação está a ser revertida neste momento. Está com a abertura de um posto ou estação por cada município, Sr. Deputado. Obviamente. Queriam a toda a força implicar o novo Secretário-Geral neste caso. Como correu mal, viraram-se para a teoria do conluio e dos acordos para a aprovação de orçamentos de Estado. E por fim, para o secretismo e para a ocultação. Enfim, Srs. Deputados, a vossa montanha pariu um rato. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Todos assistimos à figura triste do atual Secretário-Geral do Partido Socialista, a passear nos corredores e a dizer, mas eu não tinha que dar ordens, não fui eu. E no dia a seguir lá veio o WhatsApp. Hoje já assistimos, e parece pegar a moda, o Sr. Deputado Carlos Pereira a receber e a ler uma intervenção por telefone. Já percebemos, o Partido Socialista vai gerir e tem gerido por WhatsApp. A gestão do WhatsApp tem-nos levado à desgraça completa. Mas este debate com 157 minutos poderia terminar ao final de dois minutos e bastava a extrema-esquerda dizer sabíamos, sabíamos e vocês assumirem o que fizeram. Explicarem exatamente onde é que está o interesse público na compra de 0.24 e os Srs. assumirem que sabiam. Aliás, não nos podemos esquecer que Pedro Nuno Santos na sua caminhada para líder do Partido Socialista disse, eu sou o mais capacitado porque era eu que negociava com os outros partidos mais à esquerda tudo o que envolvia a geringonça. Ou seja, ou seja, é mais uma prova que mais uma vez a negociata estava feita. E assumiam, até porque quem viu com atenção o discurso de Pedro Nuno Santos este fim de semana percebeu que a perseguição aos privados e a lógica venezuelana da nacionalização vem a caminho e os vossos discursos já vêm todos muito nesse sentido. Portanto, percebemos o enquadramento de tudo o que é feito. Mas os senhores dizem, escolhem as empresas a miúdo e conforme me dá jeito e dizem, sou deputado André Ventura, que janta com Champalimons. Antigamente era porque tínhamos 30 mil perfis falsos. Agora porque jantamos com gente de reputada reconhecimento junto da população. Sabe, nós no dia 10 vamos ter 30 mil, não só Champalimons, mas Silva, Antónios, Francisco, Joaquins e a esperança que temos é que de facto vamos ganhar e que André Ventura que hoje janta com um, jantará com todos porque será primeiro-ministro de Portugal. Mas lá chegaremos. Em relação ao debate de hoje, o debate é claro, Idris, em empresas públicas intervencionadas. E os senhores estão muito indignados porque falamos essencialmente dos CTT. São 49 anos disso, são 49 anos de alternância de alguns partidos e podíamos de facto ter a situação muito resolvida. Existe aqui um conluio claro em toda a esquerda que tem feito todas estas negociatas com a lógica do povo é quem mais ordena e por isso isto tem que ser tudo nacionalizado. Nós também não temos a visão que a iniciativa liberal tem de que tem que ser tudo privatizado. Somos aparentemente o único adulto na casa que percebe que claramente existem empresas que têm a ser privatizadas, mas existem empresas sobre as quais o Estado deve ter uma posição para manter os serviços em prol da população. Mas parece que somos unidos. Mas vamos então falar de dados concretos. Em 2021, o setor público empresarial português tinha 348 entidades, a maior parte delas falidas, em pré-retura, em início de processo de falência. Falamos essencialmente e quase sempre de má gestão. Mais de 130 pertencem ao setor empresarial do Estado. E vamos então falar das empresas e dizem agora, o Sr. Ministro da Economia veio aqui com aquele ar importantíssimo que dá lições de moral a toda a gente e dizer foi um grande negócio, salvámos a EFASEC e o dinheiro que lá está carregado. Vamos recebê-lo ou não vamos receber? Porque a pergunta de vir para aqui dizer porque agora dá lucro, porque agora... O que nós queremos saber, como sempre defendemos, por exemplo, em relação à TAP, é que queremos saber se dá lucro, então comecem a pagar aos portugueses, então devolvam aos portugueses. Mas isso os senhores não falam. Nós não temos problemas de fazer intervenção se for para salvar os trabalhadores que eles têm de defender, mas não têm de ser entremento da empresa. Teremos é que perceber se o dinheiro que lá colocamos a seguir vem para cá. Mas falemos de EFASEC, os 300 milhões acham que foi um bom negócio, o negócio que fizeram agora. Mas agora já não apontou o dedo ao PSD, agora foram vocês. Podemos falar da Transtejo. Na Transtejo foram 52 milhões, mais 15 milhões porque se esqueceram de comprar as baterias, depois mais 74 milhões porque entretanto fizeram a solução da Transtejo com a Soflusa. Está uma bandalheira. Quero falar da Cresap. Porquê é que não assumem aqui que das empresas públicas e do setor empresarial do Estado temos um problema grave de gestão e de incompetência, porque os senhores fazem nomeação, porque a Cresap não consegue contratar ninguém e as empresas públicas servem essencialmente para ser portas giratórias, portas giratórias da incompetência dos bois do Partido Socialista, das pessoas da vossa estrutura partidária que não têm lugar. Agora imagine-se, se o diabo descesse à terra e vocês ganhassem as eleições, como não é com maioria absoluta e ainda são menos aqui, mais alguns de vocês tinham de ser colocados em outras empresas. É esse o processo sempre do Partido Socialista. Vejam as audições da Cresap aqui dentro. E continuamos a olhar. E olhamos para quê? Para as empresas que vocês fizeram intervenção, falemos da Paravalora, que nos fez de parvos a todos a comprar os ativos tóxicos do BPN. Onde é que os senhores querem chegar? Não queriam então falar dos CTT. Falemos então das outras empresas. Não conseguem explicar. O debate podia ter acabado há muito tempo. Poupávamos as pessoas lá em casa. Já estava a ver a tarde da Júlia, nomeadamente com o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Já estava tudo resolvido. A extrema-esquerda tinha chegado aqui. Em vez de falar de jantares e de brincadeiras e de ver para aqui com brincadeiras, chegava aqui e dizia, assumimos, sabíamos, aprovámos seis orçamentos de Estado, estivemos sempre do lado do Partido Socialista, demos a mão e estava tudo tranquilo. Depois vem para aqui com o discurso do PCP a falar de citações de músicos brasileiros. Não sinto músicos brasileiros. Sinto português para ver a tristeza do que aqui está. Não é ditadura. Sabe que ditadura é nós termos a capacidade de vos dizer na cara? Se acham que é ditadura dizer-vos na cara, então estamos muito enganados. A realidade é esta. Agora, se quer falar de músicos, há muita música que podia ser dada aos teus de uma vez por todas. Assumam que conseguiram, ao longo destes últimos anos, injetar milhões, milhões de euros, tiveram má gestão sempre e sempre, fizeram nomeações e portas giratórias através da Cresap, as empresas estão arruinadas e que há alturas, claramente, que há setor público e há setor privado. Fica a última pergunta, não está cá, mas peçam para o WhatsApp. Pedro Nuno Santos, no encerramento, dizia que o setor privado pode investir em Portugal, mas que o setor público deve escolher muito bem os setores nos quais devem intervir e regular. Os senhores acham muito bem. Nós gostávamos é que tornassem público aquilo que pretende nacionalizar e onde é que querem limitar a intervenção dos privados. O Estado deve ser regulador, não deve ser player. Os senhores têm que sair do mercado porque são maus gestores, são incompetentes e arruinam o país. Ainda não ganhem. Não há inscrição... Neste, maus gestores. Vamos pôr aqui este... Acabou a falar do que você chega. Estamos aqui a fazer a gestão para não termos vários deputados, vários oradores do Grupo Parlamentar do Chega seguidos e por isso é que estamos aqui, houve esta pausa. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. No fim deste debate e com uma intervenção de encerramento da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizer naturalmente que o CTT, sendo uma empresa com 500 anos, tem um património histórico muito importante e o serviço postal universal é uma garantia de coesão territorial e de unidade e de igualdade de todo o país. mas é relevante que o Partido Socialdemocrata, que teve nas suas intervenções um tom demasiado, demasiado preocupado novamente, única e exclusivamente com o secretário-geral do Partido Socialista, tenha-se esquecido que foi o PSD que privatizou esta empresa totalmente sem que o memorando da troika o impo o obrigasse, porque o memorando dizia que a privatização era parcial, Srs. e Srs. Deputados, era parcial. Vocês foram além da troika, privatizaram totalmente uma empresa em monopólio natural a um preço abaixo do preço de mercado. do mercado, sim, abaixo do preço do mercado porque, por exemplo, quando a empresa foi privatizada o Estado vendeu a 5,53€ por ação. Passado um ano valia mais do dobro, valia mais do dobro, valia 10€ por ação. Isto é um facto e é uma demonstração que venderam abaixo do preço do mercado, Srs. e Srs. Deputados. Mas também este manifesto erro, que foi a privatização total do CTT, é igualmente um manifesto erro que foi, por exemplo, a privatização total da REN, um monopólio natural sem concorrência, Srs. e Srs. Deputados, é exemplos que o Partido Socialista tem para colocar o PSD e, novamente, o PSD, novamente, não coloca as respostas. Depois, em relação a este processo, estarmos a discutir 0,24% quando cumpre integralmente a lei, integralmente a lei, quando existiu parecer da UTAM, um valor de 1 milhão de euros. Estamos a discutir algo que qualquer Governo tem legitimidade para gerir as ações e gerir as suas participações. Por isso, Srs. e Srs. Deputados, está claro que única e exclusivamente quiseram criar um facto político. Até se esquecem. Até se esquecem quem é que tem a responsabilidade perante a par pública. Até se esquecem-se. Não obviamente querem o Ministério das Finanças, mas única e exclusivamente querem encontrar casos e querem responsabilizar o atual Secretário-Geral do Partido Socialista. Mas, Srs. e Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista diz, e como já disse também o Secretário-Geral do Partido Socialista, concordamos com essa intervenção, repudiamos aquela que foi a forma de privatização do PSD-CDS de má memória, do Governo PSD-CDS de má memória, do CTT. E sim, o PSD-CDS, que está no passado, que está a olhar para o passado, como a AD, que faz lembrar os anos 70, nomeadamente relembrar 1979. Desta forma, desta forma, desta forma, é importante e para finalizar as responsabilidades, quando o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou um projeto de resolução para que todos os conselhos estivessem em CTT, o que é que o Partido Socialdemocrata fez? Votou contra, e isso é um exemplo histórico, é um exemplo histórico que está demonstrado, e hoje, com a intervenção do Partido Socialista, todos os conselhos do país têm CTT. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento, não tem tempo para responder, mas presumo que não dispensa muito bem. Então, para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso, do Grupo Parlamentar do Chega. Do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor. Obrigada. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos a chegar ao fim deste debate e há várias questões que se colocam e às quais nós não conseguimos obter resposta. A Par Pública continua a não dizer quantas ações comprou, qual a posição que tem no CTT, nem explica porque o fez. Da parte do Governo, o silêncio é absoluto. Aliás, vejam a importância que tem neste debate. O despacho saiu do Gabinete do então Secretário de Estado, Soura Miguel Cruz, que tinha saído da Par Pública para mais tarde integrar a IP, as tais portas giratórias. Esta divulgação tardia da informação sobre a compra de ações do CTT é incompreensível. O lapso temporal, desde a efetivação da compra até à sua divulgação, levanta sérias questões sobre a transparência de todo o processo, minando a confiança depositada pelos cidadãos instituições. A postura inicial de Pedro Nuno Santos, perante a comunicação social, informando que nada se sabia, foi simplesmente lamentável. Como é que o Ministro das Infraestruturas, então, com a tutela sobre as telecomunicações, onde, sinceros, o CTT não sabia de absolutamente nada. Mas pior ainda foi a postura de António Costa, que veio rapidamente argumentar que esta nova polémica teve como único intuito desviar a atenção do público para influenciar o cenário político atual. Vergonha! Vergonha do vosso Governo! Senhoras e senhores deputados, eu acredito piamente no papel crucial que os CTT desempenham na prestação de serviços postais. Mas que alguém me explique em que é que a aquisição de 0,24% por mais de um milhão de euros de dinheiros públicos servem os interesses deste país. Que alguém nos explique! Além disso, como é que o Governo pode achar normal que, anos após a compra, as ações do CTT não tenham sido devidamente documentadas nos relatórios da par pública, que deveria fornecer uma prestação de contas anual das participações estatais. Senhoras e senhores deputados, a falta de transparência desta entidade é uma afronta à responsabilidade pública e exige uma explicação urgente do nível da autonomia face ao Governo. E a mera ação política não pode ser uma justificação para a aquisição de ações, sejam elas de que empresas forem. Mas pior ainda, o modo oculto como o Governo conduziu esta aquisição de ações de uma empresa cotada em Bolsa é prejudicial para a confiança numa economia de mercado. A transparência é fundamental para a justiça do sistema financeiro e este episódio levanta questões sobre a integridade dos processos que envolvem o Governo. É mais um só. O Chega apresentou um requerimento em sede de Comissão de Orçamento e Finanças para audição com caráter urgente do Sr. Ex-Ministro das Finanças João Leão, do Sr. Ex-Ministro das Infraestruturas Pedro Nuscentes, da ex-deputada Catarina Martins e do ex-deputado Jerónimo de Sousa, considerando imperativo identificar os responsáveis pela decisão de adquirir as ações e os detalhes dos processos. É mais do que justo. E já agora também consideramos igualmente importante esclarecer qual foi o retorno financeiro alcançado desde a sua aquisição. Gostaríamos mesmo, mas mesmo, de perceber isso. Sras. e Srs. Deputados, a opacidade em torno desta aquisição não é apenas um problema de desperdício de dinheiro público, mas acima de tudo é um desafio, um desafio à nossa democracia. Os cidadãos precisam de respostas claras e transparentes para restaurar a confiança nas instituições e garantir que a tomada de decisões políticas esteja alinhada com os princípios de uma sociedade justa e democrática que não merece, definitivamente não merece, estar continuamente envolta em casos e casinhos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputado. Agora sim, para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira do Grupo Parlamentar do PSD. Passo a favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. Deputados. No fim deste debate nós discutimos empresas intervencionadas, mas o que pespaça o padrão, o que nos preocupa verdadeiramente é que o Partido Socialista lida mal com a verdade. Lida mal com a verdade, lida mal com a transparência e depois fica tudo para explicar. Ainda por cima o Partido Socialista mistura o Estado com o próprio Partido Socialista. Muito bem. Se na FASEC há um monte de coisas foram ditas que não correspondiam àquilo que se verificou, vamos ao caso CTT que foi aquele dos traduções. Porque há várias perguntas que têm a ver exatamente com isso, com a verdade e com a opacidade. Que perguntas? Como é que é possível um Ministério, numa operação sobre uma empresa cotada em Bolsa, informar um partido político de uma operação de compra de ações? Primeira pergunta. Porquê que o Ministério das Finanças, que não é o PS, informa o Partido Comunista? Segundo. Porquê que informa o Partido Comunista e não informa mais ninguém? Terceiro. Porquê que informa o Partido Comunista e o que é que esperava obter dessa informação? Quarto. Porquê que informa aquilo e porquê que não era interessante informar os outros? Tudo isto é opacidade. E depois quando as pessoas se queixam da opacidade e lidar mal com a verdade, os factos são estes. Mas pior, quando isto é descoberto, eu disse descoberto, não é comunicado. Descoberto e encoberto, as explicações são aquelas que nós vimos. É constrangedor. O secretário-geral do PS a fugir pelo corredor. Às vezes eu perguntei a eles e no dia seguinte, a final eu sabia. Tudo isto é uma maneira opaca, não é uma maneira transparente de lidar com o poder. O PS não é o Governo. O PS não é o Estado. O dinheiro não é do PS e é preciso que o PS se comporte com maior dignidade. Porque é o que está em causa. Nós poder falar da TAP, poder falar da FASSEC, poder falar da CTT, em tudo isto há um elemento comum. Esconde-se, esconde-se, esconde-se até ser descoberto. E quando é descoberto, o PS pergunta, mas qual é o problema? Isto não. O PS assim não merece. E que o PS nada é o que parece. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Antes de falar na TAP, que é mais um assunto que nos preocupa, uma empresa pública que nos preocupa, gostava só de responder ao deputado Hugo Oliveira, que daqui de baixo a tirou a pedra e fugiu lá para cima, e dizia-lhe, Sra. Deputado, em relação a amizades, posso lhe dizer que eu preferia jantar com o Champalimó do que jantar com o Vítor Escária. Preferia jantar com o José Luís Arnault do que jantar com o José Sócrates ou com o Diogo Lacerda Machado. Portanto, em relação a amizades, eu acho que estamos entendidos. E quando o Sra. Deputado falou dali de cima que Portugal era melhor que Espanha, no CTT, na Segurança, Sra. Deputado, no fim deste debate, no fim deste debate eu convido a vir comigo fora da Assembleia e a ir ter com as Forças de Segurança. Vamos ver se o senhor e o seu grupo parlamentar são recebidos com rosas. Eu gostava de vos ver, porque por todo o país as Forças de Segurança estão paradas por causa do governo que vocês suportam. São vocês que suportam um governo que discrimina a PSP e a GNR. Portanto, venha comigo lá fora, Sr. Deputado, ver se a segurança é como o senhor diz. Em relação à TAP, há muito, muito para dizer. Mas, certamente, o Deputado Pedro Nuno Santos, Secretário-Geral do Partido, poderá explicar melhor que ninguém a questão dos 2 mil despedimentos da companhia, em que foi dito na Comissão de Inquérito, por V. Exª, que a Comissão Europeia obrigou, mais tarde veio-se a saber, que não obrigou coisa nenhuma. Então, a esquerda, que tanto defende os trabalhadores, é o primeiro a pô-los fora da empresa. É o primeiro a não ter a humbridade de perceber que o grande ativo desta empresa não são os aviões, mas são os seus trabalhadores. 3.2 mil milhões que dizem que é para salvar o maior ativo nacional. Vem depois o seu primeiro-ministro dizer que podemos ter que vender e o Sr. Ministro das Infraestruturas à data vir desmentir categoricamente o Sr. Primeiro-Ministro. Faz-se quase lembrar que seria uma revanche do que aconteceu uns tempos antes em que o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos acordou de manhã e disse o aeroporto hoje é aqui. E vem o primeiro-ministro dizer não, Sr. Retiro o que disse. E então o secretário-geral do Partido Socialista vem com uma auréola na cabeça de todo tamanho pedir desculpa por ter afrontado o Sr. Primeiro-Ministro e é isto, e é isto que nós temos como candidato a primeiro-ministro. Sr. Primeiro-Ministro António Costa desde 2012 vem numa onda de contrassenso sobre a companhia. Vem dizer que ainda Presidente da Câmara Municipal de Lisboa dizer que a empresa tem que ser pública, vamos nacionalizar a todo custo. Quando chega ao Governo em 2015 atropela tudo e todos e transfere a empresa para a esfera pública. Resultado? Degradou a empresa, fez negócios ruinosos, levou uma empresa produtiva, lucrativa e da excelência à ruína, ao descontentamento dos seus funcionários, ao descontentamento dos seus clientes, uma grande empresa foi deixada ao abandono. Porquê? Puro interesse socialista. Como se isso não bastasse. Um amigo pessoal do atual secretário-geral vem mentir descaradamente ao mercado. Porquê? Porque o Ministro das Infraestruturas à data, a meio da noite, autorizou um pagamento singelo de 500 mil euros de uma indenização e obrigou o CFO da companhia a mentir descaradamente ao mercado. Mentiu à CMVM dizendo que foi um acordo de rescisão assinado entre as partes. Não, não foi. Foi um despedimento autorizado por SMS ou por WhatsApp e um despedimento que levou a um pagamento de 500 mil euros. Mais, ainda sobre o que disse o deputado Oliveira ali de cima sobre a ANA. A ANA foi o pior negócio jamais feito pelo governo, por um governo português. Foi um descalabro esse negócio. É uma empresa altamente lucrativa, altamente lucrativa, em que foi entregue na sua totalidade aos privados, sabendo-se de antemão o resultado líquido que a empresa ia ter nesse ano. Portanto, senhores deputados, acho que estão feitas as apresentações em relação a uma empresa tão estratégica para o país, que emprega tanta gente neste país e que tão bem leva o nome de Portugal aos quatro quantos do mundo. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado. A mesa não dispõe de mais pedidos de intervenção. Vamos passar à fase de encerramento. Para encerrar este debate, tem a palavra o senhor deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Chega trouxe hoje a esta casa um debate importante sobre as empresas públicas intervencionadas pelo Estado. dinheiro dos contribuintes, dinheiro dos portugueses sobrecarregados em impostos e amarrados às molas do Estado, porque para eles não há salários dignos. O PS lida mal com a transparência, com a clareza, com negócios limpos. Disso já todos sabíamos. E, por isso, o incómodo de hoje em alguns deputados do Partido Socialista. A pergunta que se faz é onde está Pedro Nuno Santos. Chegou no final do debate, está lá atrás. Normalmente fica cá à frente, desde que é secretário-geral do Partido Socialista, mas hoje não teve a coragem de vir aqui para a frente, de vir aqui dar a cara e falar deste debate sobre negócios ruinosos, que foi ele próprio que fez. Pedro Nuno Santos perdeu a oportunidade de chegar aqui e dizer. Sim, fizemos o negócio. Sim, o Bloco de Esquerda e o PCP sabiam. Foi em segredo, naquela noite, com o dinheiro dos contribuintes, mas o Bloco de Esquerda e o PCP estavam ao corrente de tudo. Sr. Deputado, o Pedro Nuno Santos faltou-lhe coragem. Preferiu esconder-se e não vir, dar explicações aos portugueses. Faltou coragem a Pedro Nuno Santos, faltou coragem ao PS, faltou coragem para enfrentar os portugueses. Faltou coragem para deixar vir a este Parlamento João Leão, Catarina Martins ou Jerónimo de Sousa. Coragem é o que falta a este Partido Socialista. Preferem negócios às escondidas. Reuniões em segredo, reuniões secretas na calada da noite. Reuniões que vão ter, por exemplo, a Operação Influencer. São estes negócios obscuros que vão ter a outra palavra, que é a palavra corrupção. É outra palavra que o PS tem dificuldades em gerir. Até porque o que mancha as instituições são as negociatas que se fazem nas autarquias, os negócios do lítio ou do freeport em Alcochete. É isso que mancha o PS e por isso não gostam da transparência. O Partido Socialista habituou-se a fazer o que quer. Habituaram-se a ser os donos disto tudo. Os portugueses não entendem porque temos de comprar ações do CTTE. Os portugueses não entendem porque temos de meter milhões na TAP. Os portugueses não entendem porque metemos 25 mil milhões nos bancos. E muito menos entendem que nunca, mas nunca, nunca que esse dinheiro tenha sido devolvido aos portugueses. O PS não está preocupado. Dizem que é tudo normal e que não há nenhuma ilegalidade. Se não existe ilegalidade, porque esconderam o negócio do CTTE. E sabem porque dizem isso? Porque o dinheiro é de quem trabalha, de quem desconta, de quem trabalhou uma vida toda. Com esse dinheiro dos contribuintes, o Governo Socialista nunca se preocupou. Nem com os lesados da banca ou com os trabalhadores da TAP, da EFASEC ou do CTTE. Aliás, o PS em 30 minutos de intervenção não teve uma palavra para os trabalhadores. Os socialistas enterram milhões em todo o lado. Mas esquecem-se das forças de segurança que ali fora se manifestam. Ou dos médicos, ou dos professores, dos funcionários judiciais ou das carreiras congeladas. Um PS que é perito em fazer desaparecer pareceres que são mantidos em segredo. E não, senhoras e senhores deputados, não, não é normal. Os portugueses têm de saber para onde vai o seu dinheiro. Pode vir o Ministro da Economia, como fez na passada semana nesta casa, a dizer que tudo está bem. Que estamos a crescer. Viver na fantasia com a teoria que é o país das maravilhas que estamos a criar. E o que diz a extrema-esquerda? Não pode dizer nada. Porque sabem que foram cúmplices. Coniventes com o negócio do CTTE. Foi uma das moedas de troca para a geringonça. Dali a conversa é sempre igual. Champalimou para a esquerda, Champalimou para a direita, Champalimou para o centro, Champalimou. Mas e o Bloco de Esquerda com a líder do partido que recebia três ordenados e estava em exclusividade. Ou o Ricardo Robles metido na especulação imobiliária. Que moral, que moral tem o Bloco de Esquerda para dizer alguma coisa. Do PCP, do PCP, aleluia PCP. A moral do PCP, defensor dos trabalhadores, dos pobrezinhos, mas depois tem património por todo o país isento de IMI. Aquele IMI que todos os portugueses têm de pagar. Milhões e mais milhões no autêntico jogo de monopólio. E hoje o PCP escondeu-se. Não respondeu se foi ou não informado do negócio do CTT. Bloco de Esquerda e PCP esconderam-se neste debate. Porque não têm coragem para enfrentar o Partido Socialista e Pedro Nuno Santos. Porque já estão vendidos outra vez. Já estão prontos outra vez para dar as mãos a Pedro Nuno Santos e dizer vamos embora com uma geringonça de esquerda. Mas, se Deus quiser, os portugueses não irão permitir. A esquerda é cúmplice de tudo o que se tem passado. Até já o Partido Socialista falou em Champalimou. O Partido Socialista, que teve José Sócrates com negociatas com o Grupo Lena, o Grupo Espírito Santo e o Grupo Val de Lobo fala em Champalimou. Que falta de vergonha na cara, Srs. Deputados do Partido Socialista. E, para terminar, Sra. Presidente, um país que dá milhões para a igualdade de género. Um país que dá milhões para dar à Angola para se construir um monumento que envergonha todos os portugueses e todos os nossos ex-combatentes. Um país que dá 25 mil milhões para a banca. Milhões, milhões, milhões. Só se falam em milhões. E os portugueses comuns que estão lá em casa a ver-nos? Os portugueses estão a contar os testões. Porque o socialismo é claramente uma máquina de fazer pobres. O PS fala em lucros a TAP, lucros nos bancos. Então, se há tantos lucros, está na hora de devolver o dinheiro aos portugueses. Muito obrigada, Sra. Deputado. Sra. Deputado Pedro Filipe Soares, pede a palavra para que feita? Uma interpolação à mesa para distribuição de um documento, Sra. Presidente. Passo a favor. Sra. Presidente, eu pedia-lhe que distribuísse ao Sra. Deputado Pedro Pinto a intervenção da Sra. Deputada Isabel Pires, porque notoriamente das duas uma. Ou esteve a dormir e não esteve atento ao debate, ou o trauma da intervenção foi tão grande que está agora em negação. Eu preciso de tantas mentiras, tantas mentiras, nesta intervenção agora que agora vamos ouvir. Muito obrigada, Sra. Deputado. Como sabem, as atas são públicas e qualquer deputado tem acesso à intervenção das Sras. e dos Srs. Deputados. Quando houver condições para continuarmos. Chegámos à fim da nossa ordem do dia. Passo a palavra à Sra. Deputada Palmeira Maciel para ler as informações habituais. Faça favor. Obrigada, Sra. Presidente. Para informar que assistiu a este plenário por videoconferência o Sra. Deputado João Azevedo Castro. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Amanhã a nossa sessão plenária começa também às 15 horas com a seguinte ordem do dia. Interpelação ao Governo nº 10 da Iniciativa Liberal sobre Estado e Empresas, o papel do Estado e o respeito pelo contribuinte. Ponto 2, votações. E desejo a todas e a todos um bom resto do dia e uma boa noite. E até amanhã. Muito obrigada.